Prontinho, agora sim gravando Boa noite Estava com dificuldade aqui Legal, muito bem Então, sou Hugo Estou na condição de facilitador Da Politise, no programa de multiplicadores Sou pai de João Pedro Maria Clara Professor de filosofia há muitos anos E a Politise Para quem ainda não conhece Depois dei uma entradinha no site Nós temos bastante coisa legal lá Esse programa de embaixadores É só um dos programas da Politise Nós estamos esse ano com Mais de 2.500 multiplicadores Em diversas regiões do país E mais de 80 embaixadas Na embaixada a gente diz que é Todo lugar que tem um multiplicador Tem uma embaixada naquela cidade O projeto da Politise De educação política É que tem uma embaixada Em cada cidade do país Projeto bastante ambicioso Mas que está bem avançado Nesse sentido Hoje nós temos 50 líderes da Politise Que trabalham diretamente com ela Então quem não conhece a Politise ainda Dá uma entradinha no site Bastante conteúdo lá Bastante coisa legal E aí para não perder o costume Para a gente ir se conhecendo melhor Temos a Geni Que se eu não me engano Não participou de nenhuma oficina O Renan Eu gostaria que se algum voluntário Usasse a palavra para se apresentar Dizer um pouquinho sobre si De onde é E quem puder colocar no chat também De onde é Um pouquinho sobre si É bacana a gente fazer esse momento Pedro Eu acho que Exemplo do colega aqui Que acabou de entrar Um dos demais Já nos apresentamos Fica até a sugestão Que esse colega Que está entrando Pela primeira vez Se apresente para nós Geni e Renan Gostariam de se apresentar? Pode ser Por favor Pode falar então Estão conseguindo me ver? Meu nome é Geni Lima É Eu moro no Rio de Janeiro Falo da cidade de São Gonçalo Sou casada Não tenho filhos Tenho É Um percurso na luta Antirracista Professora da rede Pública de ensino Acredito na educação Pública de qualidade Faço mestrado É Na UERJ Na Universidade do Estado Do Rio de Janeiro E eu acho que Posso ficar por aqui E é um prazer Participar dessa oficina Legal Geni Muito bem-vinda Sinta-se acolhida Muito obrigada José Humberto Eu vou devolver A sugestão Impressionante Porque a Geni Sendo nova Ela também não te conhece Se você quiser se apresentar Para ela também É legal É quase você Geni É seu exemplo também Eu sou Eu sou professor Da rede pública Eu sou jornalista Eu trabalhei durante alguns anos Na imprensa Inclusive até De empresa americana Alemã Só que eu sempre tive Um apreço muito grande Pela educação Eu nem das classes baixas Eu tenho uma infância Muito problemática No sentido de pobreza E tal Os estudos Me reconduziram Na minha história Então eu Propositalmente Conscientemente Eu decidi Ir para a escola pública E dela não saio Então de lá Eu estou estudando Sempre estudei Gosto de estudar Hoje Claro Eu tenho mestrado Tenho alguns Pós-graduação Eu lecionei Entidade Superior Hoje eu estou me dedicando Também a lei de escola pública Ao doutorado Em filosofia Formação humana Culturas e políticas Educacionais Ok Prazer em conhecê-la E conhecê-los E conhecê-las Legal Zão Humberto Mais alguém gostaria De se apresentar Fazendo uso da palavra Sem problemas Lá Qualquer momento Qualquer um quiser se apresentar Eu vou falar Hugo Por favor Eu sou Gisleine Sou de São José do Rio Preto Em região faulista Sou professora de língua portuguesa Atualmente eu estou Coordenadora pedagógica Na escola que eu trabalho Tem 1.250 alunos Nos três períodos Inclusive agora eu estou Trabalhando Mas eu não estou me curtando De participar De repente A hora que precisa Eu fecho aqui E atendo Que eu tenho que atender E estou muito feliz De estar participando Desses encontros Uma vez Eu até comentei com o Hugo Que eu sou uma professora Muito angustiada Como que a gente tem vivido No percurso educacional Do nosso país E que eu andava muito desanimada Em relação aos meus anseios E que quando eu descobri o grupo Eu fiquei bastante feliz Por ver que tem bastante gente Que está empenhada Em fazer alguma coisa Pela educação No nosso país Então Essa é a minha apresentação Eu sou uma pessoa Que está Escalando Buscando Novos percursos Para que a gente tenha Uma educação de qualidade No nosso país Que legal Muito obrigado Antônio Dias Muito bem-vindo Sinta-se acolhido por aí Quer apresentar-se também Antônio Dias Seja bem-vindo Levantou a mãozinha Acho que por acaso Levantei por acaso Desculpa Viu Sem querer Sem problemas Acabou de entrar Então tá gente Vamos Então Falar um pouquinho Das famigeradas Fake news É O meu propósito Aqui gente Obviamente Como eu sempre digo E é bom dizer isso Em cada oficina Não é trazer Uma verdade absoluta Porque ninguém A tem Obviamente A gente parte Desse pressuposto Então claro Que tudo que eu tenho aqui Tudo que eu trouxer Para a gente pensar Aqui É obviamente Passando pelo meu filtro E também É Aquilo que Eu preparei Para que a gente Possa pensar aqui Então as vezes É óbvio Falar isso Mas hoje em dia É sempre importante A gente dizer essas coisas Peraí que estou tendo Problema com a gravação Aqui Pronto Bom A fake news Apesar de que Todo mundo Ela já tem se tornado Comum Todo mundo sabe Mais ou menos O que é No entanto Eu pretendo Hoje Trazer alguns elementos Que são fundamentais Conceituais Para a gente Poder compreender Alguma coisa Que não é dita Geralmente Sobre as fake news Porque senão Não teria sentido A gente fazer uma oficina Só para dizer aquilo Que todo mundo Já sabe Todo mundo Já diz Então É claro Que isso aqui Vai partir De uma perspectiva Teórica E como eu disse É só uma Dentre diversas Possíveis Então É importante A gente ter isso Sempre aqui Bom A gente está recebendo Notícia falsa Todos os dias 62% Dos brasileiros Esse é um dado Importante Dizem Não sabem Reconhecer Uma notícia Falsa Isso é importantíssimo E apenas 2% Dos brasileiros Nunca ouviram Falar do termo Fake news Então Apesar da gente Ouvir muito falar Pouquíssimas pessoas Têm instrumentos Para poder Reconhecer O que é Uma notícia falsa E o que não é E hoje A gente vai trabalhar Justamente Um pouquinho Sobre isso aqui Então Para a gente Poder falar Sobre isso A gente vai Se normatizar Aqui A gente vai Ter um caminho Aqui De quatro Perguntas Fundamentais Para reconhecer O que é Uma fake news Mas antes Disso Eu sempre gosto De trazer Alguns vídeos Que nos ajudem A pensar Aqui Eu estou falando Todo mundo já sabe O que é fake news Mas é importante A gente conceituar E vamos Então Para um vídeo Da politize Que diz O que são As fake news Espero que vocês gostem Vamos lá Bom Primeiro Nós vamos lembrar O que é A notícia falsa E também Uma expressão Muito associada A ela A pós-verdade Bom As notícias falsas Como o nome diz Elas não são verdadeiras Mas Elas poderiam Ser verdadeiras E elas parecem Ser verdadeiras Assim As notícias falsas Na atualidade Não são somente Aquelas Engraçado Totalmente irônico Que nós sabemos Que são mentiras Elas devem parecer Algumas Que parecem Ser verdadeiras Principalmente Se nós quisermos Acreditar Que elas são Devemos tomar cuidado Também Porque as notícias Muitas vezes Tem alguma parte Que é verdade Para dar legitimidade Credibilidade E então A outra parte É uma mentira Bom E a pós-verdade O que ela tem a ver Com as notícias falsas Bom A pós-verdade Como o nome diz Se refere a um período Em que a verdade Já não é mais Tão importante Depois Da verdade Pós-verdade O que isso significa Na prática? Isso significa Que a crença das pessoas A fé delas No que elas querem Acreditar que é verdade É mais importante Do que a verdade em si Assim A pós-verdade É algo que mexe Com as pessoas É algo que elas Querem acreditar Quando se junta Uma notícia falsa Com uma pós-verdade Ou seja Uma notícia Que tem ali Algo que as pessoas Querem acreditar Apesar de não ser verdade O resultado pode ser explosivo E como nós podemos Combater as notícias falsas? Bom Para combatê-las De fato Nós precisamos entender bem Três pilares Os diferentes tipos De conteúdos Que estão sendo criados E compartilhados As motivações De quem cria Esse conteúdo E as maneiras Com que esse conteúdo É disseminado Há sete tipos De notícias falsas Que nós podemos identificar Primeiro Uma sátira Ou paródia Que não tem a intenção De causar mal Mas pode acabar Enganando algumas pessoas O segundo tipo É uma falsa conexão Quando as manchetes Imagens Legendas Dão dicas falsas Para pessoas Sobre o que vai ser O conteúdo Muitas vezes Não de forma proposital O terceiro tipo É o conteúdo Enganoso Ou seja O conteúdo em si É falso Muitas vezes Pode ser utilizado Para prejudicar Uma pessoa Ou alguma causa É um tema específico O quarto tipo É de falso contexto Sabe quando você Não olha em que data Foi publicado o texto? Pois é A informação em si É verdadeira Só que ela pode estar Acontecindo anos atrás O quinto tipo Ocorre quando fontes São citadas Mas elas nunca falaram Aquilo que está escrito ali Em sexto lugar Temos o conteúdo manipulado Talvez um dos mais difíceis É de identificar O conteúdo em si É verdadeiro Mas a abordagem utilizada O viés Foi feito de modo A manipular o público Em último lugar Nós temos o conteúdo fabricado Ou seja 100% falso Escrito do zero Já com o intuito De fazer algum mal E por que essas notícias falsas São feitas? Já demos alguns exemplos Há notícias falsas Que não são feitas Com a intenção De causar nenhum mal Pelo contrário São feitas com o objetivo De serem irônicas Se utilizarem do humor O exemplo no Brasil É o portal sensacionalista Esse é um portal Somente de notícias falsas Eles se utilizam disso Para fazer crítica Da sociedade Há também as pessoas Má intencionadas mesmo Que tem o objetivo De prejudicar alguém Alguma causa Com aquela notícia falsa Além disso Também há pessoas Que lucram com notícias falsas As fake news Viraram um verdadeiro negócio Nós conseguimos perceber isso Principalmente na internet Nas redes sociais Com as chamadas Iscas de clipe A pessoa é chamada Por um título Extremamente atrativo E clica na notícia falsa Gerando dinheiro Através das propagandas Que são vistas Alguns outros motivos Para a existência Das notícias falsas São jornalismo mal feito Propaganda Partidarismo Ou a busca Por influência política Então como verificar Se uma notícia é ou não falsa E não colaborar Com sua disseminação Aí vão algumas dicas Primeiro Considere a fonte da informação Se você não a conhece Olhe outras publicações Do site Veja qual o seu propósito Assim Se for um site de humor Por exemplo Você já vai perceber logo Seu bom Leia além do título E da manchete Muitas vezes Os títulos podem dar Uma impressão errada Sobre a matéria Por isso é necessário Ler o conteúdo completo Terceiro Confira os autores Se eles realmente Existem E se eles são confiáveis Através de outras Publicações deles Quarto Tente buscar Outras fontes de apoio Se você encontrar Várias fontes confiáveis Que relatam a mesma notícia É mais provável Que ela seja verdadeira Quinto Confira a data de publicação Antes de divulgar a notícia Vai que você compartilha Uma notícia de 2005 Em sexto lugar Se questione Se não pode ser uma piada Uma sátire Em sétimo lugar Tente verificar Se as coisas Que você acredita Não estão influenciando Se você não queria Que aquilo fosse verdade E por isso Está tendendo a achar Que é Lembra da pós-verdade? Por último Sempre que possível Tente confirmar Com especialistas da área Normalmente Eles poderão te confirmar Se aquela notícia É verdadeira Ou não Agora Você já sabe o que fazer Para não ficar repassando boatos Se você gostou desse vídeo Vídeo bem completo Vídeo bem completo, né gente? E aí? O que vocês acharam? Já Esse vídeo diz Tudo que vocês já sabiam Alguma coisa nova Alguma coisa que vocês querem dar O destaque Mesmo que já sabiam Eu particularmente É uma citação Que desde Eu me preocupo muito A questão da pós-modernidade Que é complicado Nós vivemos durante Eu diria Até séculos Ainda estamos dominados Pelo eurocentrismo Pelo saberes eurocêntricos Ou seja De forma verticalizada Nos é impostos Inclusive esses saberes Então o que acontece? Hoje na pós-modernidade Sornamos seres de linguagem Então com essa questão De um lado De reputar a ciência Como fonte de verdade Com essa questão De reputar os saberes eurocêntricos Nos tornamos seres de linguagem Isso complica muito Na sociedade atual Então não existe uma norma Houve uma quebra Uma ruptura completa De paradigmas Então na sociedade Claro É importante a quebra De paradigmas Porém precisamos ter paradigmas Para que nós não possamos ser Previsíveis Você apenas está fazendo As associações erradas Para as tarefas Que você tem procrastinado Hoje nós somos presos Fake news Dizer que fake news São notícias Falsas Essa é uma grande questão Que está por trás disso Então hoje Não temos mais paradigmas Propriamente Perdemos essa capacidade De sermos seres de linguagem E com isso Que é complicado Esse caos Tendemos uma era Eu diria Não caótica Mas uma era Da complexidade Legal José Humberto Muito bom É Importante essa questão Que ela falou E tem tudo a ver Com isso Que o José Humberto Está nos trazendo Que é a questão Da pós-verdade A gente ouve esse termo E a gente não consegue Associá-lo Geralmente A sua importância Histórica e social E qual seja Do século XX Para cá Especialmente A partir da metade Do século XX Eu diria mais Especificamente Para cá A verdade Passa a ser Na nossa cultura Uma guerra De narrativas Porque ela perde Todo o seu A sua fundamentação Científica Qual a cultura Ocidental Sempre se preocupou E agora Da metade Do século XX Para cá Há artifícios Técnicos E tecnológicos Para poder Fazer com que Os discursos Que importem Sejam aqueles Que mais convençam Não importando Tanto a verdade Então isso Que a gente chama De guerra de narrativas O discurso Mais convincente Aquele que ganha E a verdade Deixa de importar É isso Que nós chamamos De pós-verdade E aí vale tudo A gente viu E tem outro vídeo Que eu vou passar já Sobre a PL Das fake news Que é A discussão Mais atual Sobre fake news E tal Que fala justamente Essa questão De o quanto Essas notícias falsas São utilizadas Para fins políticos Econômicos Vamos nos lembrar Aqui Três grandes eventos Para não dizer Imensos Aqui A questão do Brexit A saída De alguns países Da Europa Da União Europeia A questão das eleições Nos Estados Unidos E as eleições Aqui no Brasil Também Isso Sem contar Vários outros eventos Mas isso Comprovadamente Nós tivemos Notícias falsas Utilizadas Sistematicamente Para poder Disputar A atenção E convencer As pessoas A votar Em uma questão X ou Y Então é muito Importante Esse debate É muito atual Por que? Porque as ciências Vão perdendo lugar As ciências Vão perdendo lugar O método O discurso Metodológico Vai perdendo lugar E aí vira A terra Do mais poderoso Que ele consegue Convencer melhor E que geralmente É o mesmo Que tem muito dinheiro Para investir Nos algoritmos Que são aqueles Que ajudam A convencer São aqueles Que levam Os discursos As narrativas E a verdade Passa a importar Pouquíssimo E essa questão Da pós-modernidade Que traz O José Humberto É um pouco Disso também O próprio Paradigma Da modernidade Que ainda Se importava Muito com a verdade Passa a não Valer Então agora É um outro Paradigma Científico Epistemológico E das questões Do dia a dia A própria política Passa a se normatizar Por outros valores Outras perspectivas A ponto de nós Chegarmos a dizer Que há um grupo Muito forte No Brasil Que é contra O politicamente Correto Não sei se vocês Já ouviram Essa expressão Então o politicamente Correto Que até Metade do século XX Era algo Que era Não se discutia Agora passa A ter um grupo Político muito forte Contrário Ao que é Politicamente Correto Então vejam Essa é a guerra De narrativas Mesmo Muito forte E é isso Que a gente Está vivendo Mas alguém Gostaria de falar Alguma coisa Nesse princípio Vamos avançar Um pouco mais Vamos lá Então gente Como eu falei A gente vai fazer Essa Essa trajetória A partir de Quatro perguntas Fundamentais Quatro questões Fundamentais Aqui Quais sejam Vamos lá Primeira delas Olha só Importantíssimo Por que tendemos A acreditar Em notícias falsas E portanto Já parte-se Aqui do pressuposto De que Todos e todas Tendem a acreditar Nessas notícias Alguns motivos Alguns motivos Teóricos Científicos Que nos levam A compreender O por que tendemos A acreditar Nessas notícias O primeiro deles É chamado de Realismo Ingênuo Isso é muito Importante Muito importante E por que É importante A gente compreender O que é Esse realismo Ingênuo Porque A nossa Tendência É sempre Acreditar Primeiro Na nossa Própria percepção Da realidade Isso é importante A gente dizer Por que Para quem não Assistiu As outras oficinas Isso tem a ver Com o que a gente Pensa do que Seja a verdade O que é A verdade Já parou Para pensar Sobre isso Então Pulando aqui Um grande Mais de dois mil Anos de história Da cultura ocidental Que se fez Essa pergunta Sobre o que é A verdade E essa verdade Foi sendo debatida Uma síntese Aqui possível Da cultura ocidental O que é a verdade Que agradaria Aqui a todas as partes Até o século XX Esse conceito De verdade Não seria debatido Vamos pegar Até o século XIX Vai Emanuel Kant Depois eu falo Por que Até o século XIX Era consenso Na cultura ocidental Que a verdade Era Um discurso Ao qual Nós chegaríamos A partir De um método Percorrido Isso é verdade Então Um discurso Metodológico Do qual Resultariam Algumas afirmações Então vejam Nós falamos Agora há pouco Que a pós-verdade Esquece o método E só se apega Ao discurso As narrativas Então até o século XIX Era consenso Cultural Na cultura ocidental Que a verdade Era um discurso Era um resultado De um discurso Metodológico Aí Diversos métodos Foram sendo Debatidos Desde os gregos Passando pelos romanos Passando pela Cristandade medieval Depois do renascimento A modernidade Não se discutia Sobre o próprio Conceito de verdade No sentido de Atingir Essa questão De que A verdade É resultado De um discurso Metodológico Mas todos Estavam Preocupados Preocupadas Em procurar Novos métodos Para se chegar A verdade Então há uma Diversidade Metodológica Imensa Na cultura ocidental Sobre como se chegar A verdade Você já deve ter ouvido Falado Realismo Idealismo Do racionalismo Do empirismo Tudo isso E vários outros Métodos Tem vários realismos Vários idealismos Então o discurso Metodológico Ele foi sendo Discutido Ao decorrer Ao decorrer Da cultura ocidental Acontece que David Hume Ele sintetiza Uma discussão Da sua época Que é A discussão Sobre que As causas Que se atribuem A um fato Não dá Para ser Comprovadas Como sendo Necessárias O que isso quer dizer? Basicamente Para a gente Didaticamente Não dá Para saber Se uma causa De fato É aquilo Que gerou Aquilo que nós Chamamos de uma Consequência dela Ou seja A conexão Entre causa E consequência Não é necessária Não dá Para comprovar Cientificamente Diria o David Hume Então a ciência Até o século XVIII Para David Hume Ela foi Nada menos Do que uma Crença científica Da mesma forma Sobre isso E aí o Kant Chega a seguinte Conclusão O Kant escreve Um tomão De 760 e poucas páginas Dependendo da edição O Immanuel Kant Diz o seguinte Eu vou então Em uma expressão Aqui tentar Tentar Sintetizar Sintetizar 700 e poucas páginas Óbvio que isso Vai ficar bem frágil Mas para a gente Compreender o que o Kant Disse aqui A verdade Existe? Existe Agora Ela é Histórica E sociologicamente Construída E é Também E ao mesmo tempo Percebida Por cada um Por cada pessoa A partir da sua subjetividade Então as duas coisas Ao mesmo tempo Então cuidado A gente não cai aqui Num objetivismo De achar que a verdade Está no objeto E ela existe Independente Do ser humano E a gente não cai também No subjetivismo De achar que cada um Tem a sua verdade Não É as duas coisas Ao mesmo tempo A verdade existe Externa ao ser humano Mas também Ela depende Da observação De cada ser humano Que a observa A partir da sua subjetividade Essa é a conclusão aqui Da crítica da razão pura De Emmanuel Kant Enfim Então para dizer Nem subjetivismo Nem objetivismo Há Um criticismo Que o Kant Vai chamar Inclusive Por isso Crítica da razão pura Há uma verdade Crítica Portanto E aí Então a partir De Emmanuel Kant A ciência Vai Em torno disso E até a gente Chegar Onde nós chegamos Que é essa guerra De narrativas Da pós-verdade Então para dizer Essa pós-verdade Ela não caiu do céu Ela foi constituindo-se Historicamente No interior Da cultura ocidental Que é a nossa cultura Hegemônica Que não é a única Mas é a nossa cultura Hegemônica A nossa cultura mais forte Então E aí sim Para chegar Essa tendência De crer Esse realismo ingênuo De crer Naquilo Que reforça As nossas verdades Vem dessa questão Da subjetividade A importância Da subjetividade Na percepção Da realidade Até Antes de David Hume Ninguém ia dizer Olha Aquilo que eu penso Sobre a realidade Tem importância Ninguém diria isso Poucas pessoas Disseram isso E eram extremamente Marinalizadas Por quê? Porque a cultura Toda Levava a pessoa A crer Que verdade é Então Na modernidade Pós René Descartes Francis Bacon A verdade É Uma ciência De um ego Universal David Bacon Francis Bacon E o René Descartes Vão falar Isso Vão falar Desse eu universal Que pensa Metodologicamente A verdade Mas e antes deles Alguns exemplos Aqui básicos Na arquistandade medieval A verdade É Deus Deus é a única Realidade É ele que mostra Para os romanos A verdade Vai ter necessariamente Uma relação Com a cidade Com a forma Que nós nos realizamos Ali dentro Da polio Da civitas Melhor dizendo Para os romanos Para os gregos A verdade Tem a ver Necessariamente Com o logos Com a Uma racionalidade Que a gente Desenvolve A partir da dialética E do idioma grego E só é possível Chegar às verdades Pelo idioma grego Para os gregos clássicos Tanto Platão Sócrates E Aristóteles Então Para dizer Cada sociedade Foi pensando A verdade A partir Da sua própria Realidade Da sua própria Historicidade E aqui Eu só estou falando Gente Da cultura ocidental Trazendo essas culturas Que compõem A cultura ocidental Para um chinês A verdade É uma outra coisa Que não tem nada a ver Com nada disso aqui E dependendo Da época histórica dele Para o indiano A mesma coisa Daí vai Cada cultura Vai pensando A verdade A partir da sua Própria historicidade Da sua própria cultura Né Então No Nesse momento histórico Globalizado Essa tendência Em crer Naquilo que nós Já acreditamos Na realidade Eu vou te dar a palavra E Dani Essa tendência Nesse mundo globalizado A tendência Em crer Que Em crer Naquilo que reforça A nossa concepção Individual Sobre a realidade Tem muito a ver Com esse momento Histórico Que é globalizado Inclusive Então Esse eu Que quer se autoafirmar A todo momento Que quer acreditar Nas suas próprias verdades Então É esse eu Que é moderno É um eu Desse momento De globalização Desse momento Da sociedade Moderna E contemporânea Beleza Então não confundamos Isso Lá com o grego antigo O grego antigo Não tem isso O cristão medieval Não tem isso O renascentista Não tem isso Daí vai A gente pode ficar discutindo Essas coisas aqui Irene Por favor Pode falar Eu acho que você Já me respondeu Que a pergunta Já era meio besta Em si mesma Mas eu acho Que você já me respondeu A minha pergunta seria Quando você fala Da verdade Sobre a verdade Enfim De que verdade Você está falando Sobre que verdade Você está falando Mas aí Conforme você foi falando Você já meio que Respondeu Os camaradas Falam sobre qualquer coisa E aí Diz que aquilo é verdade Seja lá o que for É mais ou menos isso Isso É isso mesmo Irene Vai depender da cultura Do momento histórico Agora Eu quero Reafirmar aqui Irene Que eu falei há pouco O conceito de verdade Que a gente ainda tem Em vigente E que ainda Normatiza Em grande parte As ciências E a filosofia E o discurso teológico Por exemplo O discurso estético Da arte Enfim É esse conceito Muito mais próximo Ao Immanuel Kant Que é Existe uma verdade Histórica Cultural E ela depende Da percepção Subjetiva Das pessoas Então esse encontro Que é a verdade Crítica Por assim dizer Essa é a verdade Mais hegemônica Tudo bem? Tá Mas Então Nós vamos chegar Acho que onde eu quero Tá Mas em que Essa verdade Ela Atua Na vida cotidiana Das pessoas Lá Descalfondal do Judas Por exemplo Legal Excelente pergunta Irene Atua no dia a dia No cotidiano É óbvio Que as pessoas No senso comum Não vão Discutir sobre isso O senso comum São as verdades Que a gente toca Mas a forma Da gente tocar O cotidiano Já pressupõe Esse próprio conceito De verdade Olha só que legal Por exemplo Você afirma uma coisa Que houve uma determinada pessoa Para um terceiro Para uma terceira pessoa E essa terceira pessoa Vai chamar você E vai chamar Essa pessoa Mencionada Para saber se aquilo Que você falou Sobre ela É verdade Certo? Então os três Vão chegar ao consenso Ali Dessa verdade Quer dizer A verdade Existe Existe Ela está ali Agora Pode ser Que aquilo Que você falou Sobre essa terceira pessoa Tenha algo Da sua percepção Sobre ela Que ela Nessa conversa Entre os três Vai dizer Não Irene Não foi bem isso Que eu quis dizer Eu quis dizer isso É você falar Ah tá Entendi Eu havia percebido Errado Entendeu O que eu quis dizer? Sim Mas Partindo desse princípio A verdade Pode ser qualquer coisa Pode ser O que eu digo Ou o que o outro diz Ou tudo que a gente disser Tem alguma verdade Mas não necessariamente É a verdade Pode ser Só um pouco de verdade Exato E aí A gente caminha Para a verdade crítica Exatamente isso Então esse terceiro A pessoa Olha só Falou Irene Isso que você disse Sobre mim Não está correto Não é isso Então quer dizer Opa Tem algo aqui Que você disse E afirmou como verdade E não é verdadeiro Agora Essa outra coisa Que você afirmou Tudo bem Irene É verdade mesmo Entendeu? Por isso É uma verdade crítica Porque ela está Ela é cultural Ela é histórica Ela corresponde A uma verdade comum Olha isso que eu estou dizendo Uma verdade comum Sim E ao mesmo tempo Ela passou Pela percepção Da sua subjetividade Um outro exemplo Mais fácil Né? Ó Que objeto bonito Que eu vou colocar aqui Esse objeto Vocês podem percebê-lo De diversas formas Quem sabe O que é Esse objeto Quem poderia falar E o que é Esse objeto Vocês digam Porque eu não faço A menor ideia A Irene Ela não deve estar Enxergando o objeto É uma cuia Né? Não mesmo Uma cuia indígena Exato Esse objeto É uma cuia indígena Irene A Irene Tem baixa visão Pessoal Vou descrever Para ela É uma cuia Irene Marrom Quase meio preta Com uma decoração Lindíssima Em bege Em bege Uma decoração Com uma Como se fosse Uma teia de aranha Interligada Em todos os pontos Da cuia Né? Pela metade Então Por que Que eu estou Mostrando Esse objeto Cada um Cada uma De vocês Deve estar Percebendo Esse objeto Aqui De uma forma Muito pessoal Quem já teve A experiência De tomar água Numa cuia Ou tomar sopa Numa cuia Né? Interpreta Esse objeto De uma maneira Muito subjetiva Agora Nenhum De vocês Nenhuma De vocês Pode me dizer Que esse objeto Não é uma cuia Porque ele é A realidade existe A percepção Da realidade É esse objetivo Agora A realidade Está aqui E ela tem Relação direta Com esse objeto Sim Vou para além Agora gostei Dessa história Dessa verdade Vou para além Posso ir? Por favor Pode O Humberto Pediu a palavra Já vou dá-la Mas pode concluir O raciocínio É Assim Como você mostrou A voia Você justamente Está me exemplificando O que eu vou dizer Vou recorrer A freio Não existe um eu Existe um nós Não existe saberes Não existe saberes Então Não existe verdade Verdades Então para isso Eu acho Essas verdades Para que a gente Passe chegar A um denominador Eu Eu Creio que nós Devemos ter um olhar Uma percepção Uma análise Dialética Porém Uma perspectiva Fenomenológica Quando você mostrou Essa realidade Essa voia Você traçou Essa perspectiva Fenomenológica Você põe Na essência Do objeto Eu acho Que você trabalha De uma forma Dialética Porém Nessa perspectiva Fenomenológica Você chega Mais próximo Dessa realidade Dessa verdade Que para um grupo Historicamente falando É isso Para um outro contexto Aquilo muda Entende? Então eu vejo Muita verdade Com essa perspectiva Tudo Na minha concepção Devemos ter Esse percurso Dialético Porém De uma perspectiva Fenomenológica Caso contrário Você acaba Se afastando Do objeto Ou recorrendo Muito A subjetividade Somos seres Vivemos um momento De subjetividades Uma pós-modernidade Valoriza muito A subjetividade É importante sim Mas nós não somos Só Podemos viver Só de subjetividade Aqui como uma coisa Você nunca vai ter Um denominador Um consenso Que possa Estar contemplando O grupo Amoria Legal José Humberto Muito bem Explicado Irene Já te devolvo a palavra Para concluir o raciocínio Mas só para dizer José Humberto Você tem muita razão Inclusive O Immanuel Kant Que é quem A gente está trabalhando Com o conceito De verdade Aqui Ele diz exatamente isso A realidade Em si Nós não temos acesso Então o Núminum O Núminum A realidade em si Nós não temos acesso Por quê? Porque justamente Nós somos seres Imperfeitos Para ter acesso A realidade em si Para conhecer A verdade Com V maiúsculo Nós deveríamos ser seres Perfeitos E não somos Nós somos seres Histórico Culturais Nós só percebemos A realidade A partir Da nossa língua Da nossa cultura Da nossa classe social Daí por diante O que nós percebemos Portanto Da realidade É aquilo que dela Se apresenta Para nós Então Fenômeno Então Quando o José Humberto Está falando Sobre fenomenologia E tal É disso que ele está falando Do fenômeno Então a verdade Irene Aqui segundo Essa perspectiva Que estou trazendo Dentre diversas Outras possíveis A verdade Hegemônica Hoje Ainda é Essa De que existe Uma verdade Sim Agora Essa verdade Ela não é Nem Objetiva No sentido De alguém Poder dizer O que é A verdade E ela nem É subjetiva No sentido De dizer Cada um Tem a sua própria Verdade Não Nós somos Seres humanos E portanto Qualquer verdade Que seja possível Ela só é possível Em comum Unidade Em comunidade Portanto E portanto Coletivamente Só para trazer Algumas dessas Discussões O Wittgenstein Ele é um dos Filósofos da Linguagem atuais Muito Importantes Para essa discussão Ele fala que Toda linguagem É um jogo De linguagem E portanto Tudo aquilo Que nós Dizemos Serem As verdades Acontecem Dentro de jogos De linguagem E ninguém Pode jogar Sozinho Esses jogos São comunitários Dentro de uma Determinada Comunidade Constrói-se As verdades Para essa Comunidade Acreditar Então um pouco Disso Uma outra Só para não Deixar aqui Esse discurso Para poder Inclusive Apresentar Uma outra Diferente Da que o José Humberto Trouxe Da fenomenologia Uma outra Diz que não Importa mais A essência Das coisas Importam as Verdades Então Eu nem quero Mais chegar A essência Do objeto Não Nem tenho mais A pretensão A fenomenologia Tem ainda No Edmund Russo Que foi o criador Da fenomenologia Agora Para vários Fenomenólogos Existencialistas E outros teóricos Atuais Eles dizem Olha Nem importa Mais a essência Das coisas Importa Aquilo que nós Nos relacionamos Com elas As verdades Que são possíveis No nível Da existência No nível Do ôntico Não nos importa Mais o nível Ontológico Então tem Verdade Para todo gosto Aqui Pode falar Hugo Eu estou Ficando um pouco Preocupada Eu entendi O que o Zé Alberto Falou Eu estou entendendo O que você está falando Mas assim Como é que fica Então Porque tem A verdade Está dentro De uma questão Histórica Cultural Etc E aí Como é que fica Por exemplo Que verdade É essa Que diz Que um Determinado Objeto É É uma Arte E aí Essa arte Custa um Absurdo De caro Por exemplo Tudo bem Que não sou eu Ou nem é fulano Nem ciclano Que determina O valor Daquilo Mas por conta De ela ser Uma arte Que tal Artista Vira o Bambambam Aí Etc Etc A arte Dele Virou arte E fica caro Eu não estou Né discutindo O preço Mas tem isso Então que verdade É essa Quem determina Isso Entende O que eu estou Querendo chegar E o E outra pessoa Que faz Uma coisa Não é arte Isso é uma Verdade Né Ou não Essa é uma Coisa A segunda Coisa Que para mim É igualmente Grave Para mim Ou talvez Até pior Muito pior São as histórias Que são contadas Ao longo Ao longo Da história Humana Como Holocausto Como O racismo Como A LGBTfobia Como Essa coisa Da Que é Contra A pobreza Para Não sei o que Fobia Que eu agora Não lembro o nome Enfim Contra Vai lá Na África E faz O que faz Aqui Na América Enfim Essa discriminação Então Que verdade Quem é Que está Com a verdade Nessas histórias Ou não é Nem quem é Que está Com a verdade Não é isso São verdades Essas histórias São verdadeiras Não são verdadeiras Você está entendendo O que eu estou Querendo dizer Porque talvez Eu não consiga Verbalizar O que eu quero dizer Estou Estou entendendo Irene Em última instância É aquilo Que também falava José Humberto Da questão Do eurocentrismo Né Então Por exemplo A questão da arte É muito legal Né Você pega Do Champ Já viu alguma obra De arte Do Champ Uma das primeiras E a que ficou Mais famosa Ele pegou Um BD Um BD Aquilo que a gente faz Nessas histórias Colocou Sim Para discutir Justamente Isso tudo Que você está dizendo Dentro da estética Né Então Porque eu disse Que isso é arte Isso aqui vai ser arte Então vamos lá E vale milhões BD Enfim Né Então Ele riu disso Né Agora Se eu pego Uma música Do Menino de Periferia Ou Hip Hop Ou Rap Que eu adoro Inclusive Né Isso não é arte Isso é música De bandido Isso é Percebem Então para dizer O eurocentrismo Ele está aí E a guerra De narrativas A pós-verdade Ela Tem tudo a ver Com isso Né Porque o mais forte Se impõe A partir dos seus discursos E Impedindo os métodos As metodologias Agora perceba Uma coisa Quando que isso acontece Quando começa O momento Da pós-verdade É justamente Quando os povos Africanos Asiáticos E latino-americanos Estavam reivindicando Seu lugar Na história mundial Não é por acaso Gente A guerra de narrativas A pós-verdade Não é por acaso É quando Os povos africanos Asiáticos Latino-americanos Disseram Tá bom Isso aqui é ciência É Então olha aqui A ciência que eu fiz Com o seu método Você me disse Que é assim que faz ciência É Olha Eu aprendi Olha aqui A ciência que eu fiz A ciência que eu fiz Com o seu método Diz que Você é machista Você é racista Você Eu usei o seu método Pra falar isso aqui Que eu tô dizendo Aí Aí a ciência Não tem mais valor Percebe? A verdade Não tem mais valor Isso é muito Explícito Gente Pra quem estuda Dessas coisas Todas aqui Ciência Filosofia Pra quem gosta de ler Isso é muito explícito Né Não sei se vocês já Já viram aquele filme O Homem que Viu o Infinito É baseado numa história real Do menino indiano Que mandou É Um projeto De tese De doutorado Pra uma das melhores Universidades De Inglaterra E quem leu O projeto dele Foi ninguém menos Do que o Bertrand Russell É um grande Filósofo Da linguagem Da época Um grande Filósofo lógico E o menino Não queria nada Menos do que Provar a existência Do infinito Menino indiano Periférico Pobre E o Bertrand Russell Seu sensível Seu sensível Leu a tese Do menino Ficou maravilhado Com aquilo E chamou o menino Pra fazer o doutorado Lá Em Inglaterra E aí passa toda a história Que vocês já imaginam De preconceito De tal De o menino Ter a todo momento Que provar Que aquilo ali Era ciência Né Então eu acho Que esse filme Mostra de uma maneira Muito legal Justamente isso Né Quando a verdade Vem de fora Dessa racionalidade Que foi construída Na cultura Ocidental Hegemonicamente Branca Machocêntrica De proprietários De terra E proprietários De dinheiro Né E de poder Né Quando essa verdade Vem de fora Ela é Estritamente discutida Mesmo que ela Se utilize Dos mesmos Métodos Validados Para validar As verdades Eurocento Essa é a questão Aqui E aí Qual que é a questão Nessa história Toda a gente Caiu onde? No subjetivismo Que é Cada um tem A sua verdade Aí foi para o outro Extremo Só que nessa De cada um tem A sua verdade Quem que ganha? Aqueles que tem Poder para impor A sua verdade Sobre a dos outros Gente Isso aqui Hoje É o nosso problema Né Político Cultural E epistemológico Em todas as esferas Da nossa vida Esse problema É O de hoje É o de agora Porque aqueles que estão Controlando as narrativas Os algoritmos Estão se impondo Diariamente Gosto sempre dizer Estão pensando Tem congressos Para discutir Sobre quantas horas De sonho Nosso Eles podem manipular Para fazer propaganda Nos nossos sonhos A ciência hoje Está discutindo isso Percebe? Só de você dar uma bugada Lá você vai perceber Então vejam Por isso que a tendência Vamos avançar aqui No conteúdo Por isso que a tendência É que eu acredite mais Na minha percepção De mundo Para me reforçar Aqui vem todo egoísmo Egocentrismo Todo modelo De sociedade atual Leva para que Meu ego Seja afirmado Nas verdades Não seria diferente Na questão da verdade E é isso Isso tudo Que nós falamos aqui Que leva A esse realismo ingênuo Gente Não tem direita Não tem esquerda Aqui Tá Todo mundo hoje Sofre dessa doença Realismo ingênuo Está em todo lugar Está em todo lugar Vamos avançar Mais um pouquinho aqui Vejam só Vamos lembrar Que a gente está Nas quatro perguntas Que podem aqui Nos ajudar A reconhecer As notícias falsas Então a primeira pergunta é Por que tendemos A acreditar em notícia falsa? Então Nós falamos até agora Tudo isso que nós falamos É sobre o realismo ingênuo Que é a melhor raiz As outras vão derivar dessa Olha só Viés de confirmação Uma segunda Possibilidade Que nos leva a acreditar Naquilo que nós já sabemos Então nós tendemos a acreditar E reforçar O nosso próprio ponto de vista Também A partir desse realismo ingênuo Segunda pergunta Que é fundamental Como o ambiente Nos estimula a acreditar Em notícias falsas? Falamos um pouquinho Também aqui Olha só Alguns fundamentos sociais Faz com que a gente Tenda a ficar próximo De grupo Com os quais Nos identificamos Reforçando nossas ideias E pontos de vista Gente Isso aqui vem de Platão Platão já fala sobre isso Platão fala Olha A verdade vai ser Tanto mais forte Quanto mais a gente Se identificar com ela E nos grupos Em que vivemos E aliás Platão chega a afirmar Que não existe amor Ao diferente Nós só amamos Aquilo que é igual a nós Olha que importante isso Platão afirma isso Literalmente Por isso que amor Para Platão Só é possível O homossexual Só o amor homossexual É possível para Platão Por quê? Porque eu só amo Aquilo que é igual a mim mesmo Então veja Então Reforçar as nossas próprias ideias E pontos de vista É também A partir de fundamentos sociais Que nós somos levados a isso A mídia tradicional A grande mídia Também Não só Televisão Rádio Mas também Internet Obviamente Disseminam informações Que reforçam Os fundamentos sociais Em nosso próprio ponto de vista O algoritmo É programado para isso O YouTube O Facebook O Instagram O TikTok Todas as mídias sociais O algoritmo É programado para isso Para reforçar O seu próprio ponto de vista Beleza? E por fim Um outro grande A mídia tradicional Mas também as mídias sociais Esses robôs Câmera de eco Tem uma coisa Câmera de eco Aqui eu lembrei De uma coisa legal De um poeta brasileiro Chamado Ali Salamão Não sei se já ouviu Não falar Um poeta nordestino Brasileiro Que Poetiza a realidade Nordestina Ele fala justamente Que a própria memória A nossa memória É uma ilha de edição Isso inclusive O Rapa Grupo de rock Brasileiro Pegou para colocar Numa das músicas deles Um trecho Do Ali Salamão Falando isso Porque a memória É uma ilha de edição Porque nós editamos O passado Para reforçar Aquilo que cremos Atualmente Olha que interessante Isso gente Mas não vamos pensar Sobre isso agora Mas só para você saber O quanto que é importante E forte isso Então quando a gente Fala de notícia falsa A gente não vê Toda essa profundidade Aqui que a gente está falando E vamos lembrar Que as notícias falsas Existem Há muito Muito Muitos Séculos Se não milênios Se é que não Sempre existiram Então vejam Mas a importância Que elas têm Socialmente É isso que a gente Está discutindo aqui hoje Isso que a gente Está discutindo hoje Bom Portanto Se a gente Se perguntar Se cada um Cada uma de nós Se perguntar A gente procura Buscar notícia E informação Fora da nossa Própria bolha Essa é uma pergunta Interessantíssima E eu Doze anos Em sala de aula No ensino superior Eu sofri Para falar Para os futuros professores Sobretudo Que eu fazia questão De reforçar isso Se você é Socialista Você precisa ler Profundamente Os capitalistas Você precisa ler Profundamente Se você é capitalista Você precisa ler Profundamente O otagônico Os socialistas Os comunistas Os anarquistas Daí por diante Por quê? Porque é justamente Lendo o diferente Estudando o diferente Que você pode Reforçar Criticamente Aquilo que você acredita Reforçar Criticamente Justamente Buscando sair Desse realismo Ingênuo Para não acreditar Que o mundo É reprodução De você mesmo Mesmo que você Acredite nisso De forma inconsciente Então vejam Além disso Você já reparou Que os robôs Eles vão justamente Atuando Numa perspectiva De disseminação Dessas notícias falsas Você percebe Como que as notícias falsas Chegam muito Para você Em velocidades Cada vez menores Em diversos lugares Mais diferentes Da internet Isso também É uma realidade Por isso que Google Facebook A meta As redes sociais Têm medo Do PL E das fake news E a gente vai falar Sobre ele Agora Tudo bem até aqui Gente? Beleza? Vamos ver um videozinho Falando O que é o PL Das fake news Que é um projeto De lei De 2020 E agora Que ele está sendo Discutido amplamente Tentando Ser implantado E está sofrendo Muita resistência Sobretudo Das grandes mídias Dos deputados Que fazem lobby Para essas grandes mídias E daí por diante Vamos entender o porquê? Vamos lá Deixa eu colocar aqui Ver Chris Um Aqui Um tema que não sai de noticiário Com o passar dos anos Não é mesmo? Bom, se você está assistindo Esse vídeo por volta de junho Um tema que não sai de noticiário Com o passar dos anos Fake News Um tema que não sai de noticiário Com o passar dos anos Não é mesmo? Bom, se você tá assistindo esse vídeo por volta de junho de 2020, a bola da vez é o PL das fake news e o inquérito das fake news. Mas afinal, por que tem tanta gente falando sobre isso? O que esse inquérito e projetos de lei podem mudar em nossa sociedade? E por que ainda se fala sobre fake news em um cenário de pandemia? Bom, se você não sabe ou ainda tá um pouco confuso, continua neste vídeo porque o Segue o Fio de hoje vai te explicar um pouco mais sobre este tema. O Politize tá aqui pra te trazer conteúdos gratuitos, didáticos e, acima de tudo, confiáveis. Segue o Fio sobre fake news. Não perde tempo e já se inscreve no canal do Politize, beleza? Além disso, é muito importante que você curta este vídeo e ative as notificações do canal pra sempre saber quando chega conteúdo novo por aqui. Estamos produzindo muita coisa bacana. E se você ainda não viu os outros episódios do Segue o Fio, a gente vai deixar um card aqui em cima com o último vídeo da playlist pra você assistir depois, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Gente, se vocês ouvirem algum barulho chato, é uma obra que tá na rua do lado. Parece que todo mundo do Politize mora do lado de uma obra. Não vejo a hora dela acabar. Mas enfim, né? Paciência. As chamadas fake news ou notícias falsas são, basicamente, informações e boatos divulgados como verdadeiros. Quando, na verdade, não são. Praticamente todo mundo já caiu em uma fake news ou conhece alguém que tenha caído. E não estamos falando isso da boca pra fora, não. Segundo pesquisa da Avaz, 62% dos brasileiros já caíram em uma notícia falsa. Seja uma notícia cuja data foi alterada, manchetes sensacionalistas, textos irônicos interpretados como verdadeiros, ou até mesmo uma notícia com dados e elementos falsos inseridos ali propositalmente. Mas eu imagino que você já tenha ouvido falar muito sobre isso, não é mesmo? Caso queira saber mais sobre fake news e como identificá-las, é só clicar no card aqui em cima que já fizemos um vídeo bem completo sobre o assunto. Bom, mas por qual razão as fake news estão sempre em alta? Por terem um grande potencial de viralizar, as notícias falsas podem tomar proporções enormes. Segundo estudo da Universidade de Oxford, no período das eleições de 2016 dos Estados Unidos, ao menos 65 milhões de eleitores tiveram contato com uma fake news durante o período eleitoral. E não para por aí, não. A quantidade de fake news produzido durante a campanha eleitoral de 2018 nos Estados Unidos já superou a quantidade desse mesmo tipo de material produzido em 2016 no mesmo período. E isso sem mencionar as notícias falsas que ocorreram no Brasil durante as eleições presidenciais de 2018. De acordo com outro estudo feito pela Vaz, 98,21% dos eleitores de Jair Bolsonaro tiveram contato com ao menos uma fake news durante o período das eleições. Além disso, 89,77% acreditaram que a informação era verdadeira. Bom, como vimos aqui, só o tema de fake news nas eleições, seja no Brasil ou no mundo, tem tanta informação que renderia um vídeo apenas para esse tema. O impacto das fake news é tão grande que até o Ministério da Saúde precisou criar uma página em seu site oficial com as principais notícias falsas sobre o novo coronavírus e explicar por que elas estão incorretas. Sugiro que depois de terminar esse vídeo você dê uma olhadinha no site e confira se lá não consta nenhuma informação falsa sobre o novo coronavírus que você acreditou estar correta. Beleza? Agora que você pode entender um pouco mais sobre o impacto que as notícias falsas podem ter em nossa sociedade, é hora de falar sobre dois temas que estão dando o que falar. PL das fake news e o inquérito das fake news. O projeto de lei número 2360 de 2020, também conhecido como PL das fake news, é um projeto de lei que cria a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Na prática, o projeto visa regulamentar o funcionamento das redes sociais. Isso porque estamos em um momento extremamente preocupante e notícias falsas sobre uma possível cura ou remédios para o novo coronavírus, por exemplo, pode trazer prejuízos enormes. Entretanto, o que está dando o que falar sobre esse projeto de lei são alguns pontos específicos no texto, como, por exemplo, a exigência de um documento de identidade, como RG ou CPF, para a criação do seu perfil na rede social, bem como informar a sua localização. O projeto está gerando debates e justamente por conta desses pontos polêmicos tem tido muita divergência. Por um lado, a Kim argumenta que a necessidade de documentação quebra a privacidade do usuário. Segundo a diretora do Internet Lab, organização que integra a coalizão Direitos na Rede, a medida, além de quebrar a privacidade do usuário, também pode comprometer o seu direito de liberdade de expressão. Já de acordo com os autores do projeto, o texto aumenta a segurança do usuário contra a exclusão de conteúdos. Isso porque as próprias redes sociais, com base em critérios próprios, já pagam conteúdos que consideram falsos, sem o processo de transparência. Bom, essa é uma longa história e nem há, ao menos, um consenso sobre o projeto de lei. Justamente por ter a necessidade de um debate mais profundo do texto, a Câmara dos Deputados adiou a votação do projeto em uma semana. Segundo pesquisa Ibope, nove a cada dez brasileiros defendem a ideia de algum tipo de regulamentação nas redes sociais para combater as fake news. Caso queira ler o projeto de lei na íntegra, a gente vai deixar o link aqui na descrição, só acessar. Bom, agora que já falamos um pouco mais sobre o PL das fake news, é hora de entender outra polêmica que gira em torno do mesmo tema, o inquérito das fake news. Em março de 2019, o presidente do Supremo Tribunal Federal abriu inquérito criminal para investigar uma rede de divulgação de informações falsas sobre políticos, autoridades e até ministros do tribunal. Por conta disso, a investigação ficou conhecida como inquérito das fake news. Desde então, a investigação tem ouvido políticos, bem como feito mandados de busca e apreensão. Dentre alguns nomes famosos que temos no inquérito, temos Sarah Winter e Luciano Han. A principal discussão sobre esse assunto é que muitos juristas e políticos contestam a legalidade do inquérito. Isso porque a investigação foi instaurada de ofício pelo presidente do STF. Ou seja, não houve uma provocação por parte da Procuradoria-Geral da República. Justamente por conta da legalidade, surgiu a necessidade de uma votação do STF para o arquivamento ou continuidade do inquérito. A votação aconteceu na última quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. O ministro Edson Fachin votou pela legalidade do projeto. E segundo ele, o regimento interno da corte permite a criação deste tipo de inquérito. Entretanto, após o voto do ministro, relator do caso, o julgamento foi suspenso, com previsão de retomada para o dia 17 de junho, uma semana depois. Então é isso, gente. Muito obrigada quem ficou até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui quais outros temas você gostaria que a gente tratasse. E já aproveita para curtir e compartilhar. E aí, gente, gostaram? Bem alto e explicativo o vídeo, né? Para vocês verem, o PL das fake news, ele sofreu desde a sua instauração, lá em 2020. E só agora, em 2023, eles estão discutindo se vão votar ou não, né? Então essa discussão demora e é adiada e daí por diante, né? Todo jogo político que nós já conhecemos. E por quê, né? Primeira questão, é tudo aquilo que a gente falou, né? É porque envolve cadeias de poder e de lucro muito fortes, né? Muito fortes. A mentira está dando lucro para muita gente, né? Lucro e poder. Então esse é o principal motivo, né, gente? Porque se você vê bem o que está discutindo, está discutindo sobre como nós podemos fazer para que o poder estatal, né? Nós já discutimos o conceito de estatal na oficina passada, mas só para deixar claro aqui tudo o que tem a ver com o poder público, né? Para que o poder público possa, de alguma forma institucional, nos proteger dessa voracidade que é a fabricação de notícias falsas, né? Que nós vimos, tem diversos tipos, né? Aqui no vídeo a gente falou só de sete delas, mas tem outros tantos, né? Então, não sei se vocês viram os dados, são assustadores, né? Pelo menos 60%, 62% dos brasileiros já caíram em notícia falsa, né? Eu mesmo já caí, né? Olha só, sou professor, estudo isso, né? Na filosofia tem um campo que a gente estuda isso, né? Epistemologia, teoria do conhecimento, e mesmo assim eu já caí em notícias falsas. Não foram uma ou duas, não. Foram mais. Só que daí a gente sempre dá aquela verificada, né? Entra no site e fala, putz, sério isso? Então, essa tendência a acreditar, que é reforçar as crenças de si mesmo, lembra? Isso aqui acontece com todos nós, gente. Todos nós, né? É muito perigoso, né? Alguém gostaria de ressaltar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa sobre o vídeo, sobre esse assunto? Podemos avançar. Hugo? Sim, por favor, Luciana. Na época, recentemente, colocaram na pauta para votar esse projeto de lei, né? E as fake news sobre o projeto de lei tiveram mais impacto na decisão do retrocesso para a votação do que efetivamente as questões que precisam ser debatidas no projeto de lei. Foi uma coisa... Assim, eu acompanhei várias organizações da sociedade civil que defendem esse projeto de lei, como, por exemplo, Intervozes. E nós passamos mais tempo combatendo as fake news sobre o projeto de lei do que pautando as questões que precisavam de debate no projeto de lei. Agora, veja a dimensão das mentiras que nós estamos enfrentando cotidianamente no campo dos direitos humanos, no campo da esquerda, no campo das políticas transversais em relação a fake news, né? E aí, assim, o projeto de lei, ele recua muito mais por isso. Se nós não tivemos um lastro, um alcance para derrubar as fake news sobre o projeto de lei. Então, foi, assim, um negócio surreal, mas a gente acredita que os relatores, né? Que é Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele consiga, de novo, reorganizar, reestruturar esse debate, pautando aquilo que, de fato, a gente precisa rever no projeto de lei, né? Tem algumas questões que precisam ser revistas para que a gente possa ampliar a verdade sobre o projeto de lei e votar de maneira satisfatória e agradando o maior número de pessoas que trabalham com essa questão. É isso. Gente, olha esse dado que a Luciana nos traz, né? Olha o quanto essas notícias influenciam os trabalhos de todos e todas nós, né? Agora, imagina o que é você querer combater as fake news e tendo que ficar combatendo as fake news para combater as fake news, né? Olha, é cômico se não fosse trágico, né, Luciana? Ô, Luciana, pode falar um pouquinho. Você citou a Intervoz. Eu acho que é muito importante, no Brasil, falando de fake news, falar um pouquinho da Intervoz. Quer apresentar rapidamente para a gente? Eu não sou da Intervoz, mas eu sigo o Intervoz há alguns anos e ele pauta uma comunicação democrática e inclusiva. O Intervoz, ele traz um debate desde o início das concessões das televisões públicas e esse é um dos focos do trabalho do Intervoz, querendo que cada vez mais alcance o número de pessoas com a comunicação que reflita o Brasil que temos em termos de mulheres, negras, indígenas, LGBTQI e mais nesses meios de comunicação, mas que, sobretudo, a gente tenha uma comunicação educativa, de campanhas importantes, de inclusão, como eu já falei anteriormente. Então, o Intervoz tem no seu foco. Eu acho interessante que as pessoas sigam o Instagram do Intervoz para que vocês acompanhem diversos debates sobre a democratização da comunicação passando pela concessão das TVs, TVs públicas, e agora sobre o projeto de lei que trata sobre fake news e a liberdade de imprensa na internet. Intervoz, tanto no site como no Instagram. Eu vou ver se eu coloco aqui rapidamente no chat. Perfeito, Luciana. Se puder, agradeço muito. Muito obrigado pela explicação. De fato, a Intervoz é uma importante instituição da sociedade civil organizada que está por trás de todos os avanços e todo o controle público que nós temos no Brasil, dos meios de comunicação. A Intervoz tem seu pezinho lá há muito tempo discutindo essas questões todas da TV, do rádio, né? Não sei se vocês já pararam para prestar atenção. Creio que mesmo que não especificamente, mas ainda que inconsciente, vocês sabem. Grande parte das concessões de rádio e TV no nosso país são para os mesmíssimos grupos. A Intervoz combate isso insistentemente, né? Insistentemente. Legal. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Então, sobre essa questão de quem influencia as notícias falsas, gente, os robôs, empresas, as pessoas motivadas pelo lucro, influência política, né? Tudo isso tem a ver com essa questão do porquê criar, né? Do porquê criam as notícias falsas, né? Agora, há também os árbitros, né? Organizações e instituições como essas que nós estamos citando aqui que podem conscientizar e aplicar regras de combate à desinformação, né? Podem ajudar nessa discussão e para que as pessoas fiquem mais politizadas nesse sentido, né? De saber identificar as notícias falsas e saberem como lidar com elas, né? E, por fim, os consumidores, né? Somos todos nós, né? Todas nós, né? Que nos informamos por meio de redes sociais. E não só redes sociais, mas também televisão, rádio, também tem notícias falsas por ali, né? Mas, especificamente, a internet é onde ela tem o maior alcance e o maior público aí, né? Então, a gente precisa criar mecanismos e popularizar esses mecanismos de checagem de conteúdos e fontes, né? Das informações aí, né? Bom, gente, uma reflexão geral aqui, né? Quais as maiores dificuldades que as pessoas possuem para checar se uma notícia é falsa, né? Essa é uma grande discussão, né? Uma das grandes discussões, né? No nosso dia a dia, na correria do dia a dia, né? Aquilo chega no nosso WhatsApp privado, né? Ou nos grupos que nós participamos lá, marcando a gente. A gente vai lá e tem uma reação àquilo. É muito fácil a gente ler essa notícia e compartilhar. Agora, para checar, nós temos que sair dali e entrar em um outro ambiente, né? Que são os checadores dessas notícias, né? E aí, dá um trabalho um pouco maior, né? O que podemos fazer, portanto, para ajudar a diminuir essa informação na rede, né? Essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer nessa oficina para a gente pensar, né? E aí, uma das coisas é a gente fixar na informação e na formação para que a gente possa identificar mais facilmente as notícias falsas e seus diversos tipos, né? E quais são esses tipos? Vamos aqui trazer alguns deles para a gente poder ver os mais comuns aqui, como identificá-los. Antes disso, alguém colocou alguma coisa no chat. Olha só, a Luciana colocou no Instagram da Intervodas. Quem puder seguir, sigam. É um trabalho belíssimo que eles fazem lá. Vamos lá? Olha só, então, o primeiro tipo aqui que a gente trouxe é uma notícia de falsa conexão. Lembra que eu falei do David Hume? Falsa conexão entre causa e efeito? Notícia falsa aqui também, ó. Tem a ver com falsa conexão. Mas do que, ó? A chamada da notícia não condiz com o conteúdo apresentado. Isso aqui, gente, nos jornais digitais, principalmente, é muito fácil a gente ver isso. Mesmo nos grandes jornais, né? Agora, cria um site de jornais falsos que levam a gente a acreditar que são outros jornais. Por exemplo, ó. Portal CM7. Tem a ver com Portal 7 lá, né? O 7 está ligado ao meio de comunicação da Record, né? Então, a gente leva a ser acreditado que é aquilo. E o próprio formato desse jornal tem a ver com aquilo. E a gente entra lá, ó. Um exemplo de notícia falsa aqui, ó. Vereadora Marielle Franco podia estar envolvida com o Comando Vermelho. Ouça áudio. Não sei se vocês viram isso, né? E aí você vai ver, o áudio não tem nada a ver com a notícia. É uma notícia que tem parte da verdade, né? E faz com que a gente acredite que a notícia é verdadeira, porque aquele áudio traz alguma coisa. Por exemplo, não sei aqui qual era o caso, mas vamos supor. A vereadora Marielle Franco infesta da comunidade onde tem traficantes. Percebe? Então, não quer dizer necessariamente que ela está envolvida com o Comando Vermelho. Mas quer dizer que ela está no local onde possa ter pessoas do Comando Vermelho. Então, esse é um tipo muito comum aqui. Muito comum, né? E aí o Wall confere, conferiu e disse, olha, Marielle não foi casada com Marcinho VP, que era a notícia aqui, né? Eleita pelo Comando Vermelho, né? Nem eleita pelo Comando Vermelho, né? Então, um tipo de falsa notícia aqui muito comum, né? Outro tipo, ó. Falso contexto. Se a primeira é uma falsa conexão entre a manchete e a notícia, o conteúdo da notícia, aqui é um falso contexto. É mais difícil identificar isso daqui, olha só. O primeiro, como que a gente pode evitar a falsa conexão? É só a gente ler bem a manchete e prestar atenção na notícia. E tentar ver se aquilo que está dizendo na manchete tem a ver com a notícia. A gente rapidamente identifica que não, não tem a ver, né? Agora, falso contexto é mais difícil de a gente identificar. Por quê? Olha lá. O conteúdo é verdadeiro, mas é compartilhado com contexto falso. Então, eu pego um conteúdo, por exemplo, caixões sepultados vazios em São Paulo e no Amazonas, covas abertas apenas para globolixo exercitar o mau caratismo, depois aterradas. Não é só nesses dois estados? Não, tem mais aí. Então, eu pego um monte de fotos de caixões abertos sem pessoas mortas, né? E aí falo que isso tem a ver com a pandemia, onde diversas pessoas morreram, e a Globo deu a notícia lá mostrando os caixões das pessoas. Só que, esses caixões abertos foram veiculados, né? Com uma notícia de 2015, antes, portanto, deixa eu ver, 2015 mesmo? Elas são anteriores, não tem um ano aqui, mas elas são anteriores à pandemia. Entenderam a gente ou não? Vou tentar aqui de uma forma mais simples. A Globo deu uma notícia com milhares de pessoas mortas pela pandemia mostrando o caixão das pessoas. Foram veiculadas notícias, né? É como essa daqui de 30 de abril, de que os caixões mostrados pela Globo eram 100 pessoas mortas, né? Então, eram caixões abertos com pessoas... 100 pessoas mortas. Só que esses caixões abertos com 100 pessoas mortas são notícias antigas, de outros contextos. Elas são verdadeiras? São. Mas são de outros contextos, que não são da pandemia. Acho que eu me fiz entender, né? Beleza. Então é isso. Vamos lá. Terceiro tipo de notícia aqui que a gente pode trazer, que são bastante difíceis também da gente identificar. Manipulação de conteúdo. Gente, esse hoje, com a inteligência artificial, é muito difícil. Eu já vi sites, já fiz vídeos para testar, colocando vozes de pessoas verdadeiras, né? Então, pego uma voz do Lula. E eu peço para a inteligência artificial, com a voz do Lula, dizer algo que eu quero. Transformar um texto em voz. Já existe isso, existe vídeo. Por enquanto, eu não achei nenhum de graça ainda, mas a hora que popularizar esse software, que já tem pagos, você pede para a inteligência artificial fazer um vídeo, utilizando a imagem de tal pessoa. Então faz o Lula fazendo tal coisa. A inteligência artificial vai lá e faz. Um vídeo do Lula falando e fazendo tal coisa. Imaginem isso, gente. Na atuação política é muito difícil de ser identificado e ser conquistado. Aqui tem uma das mais comuns, que é modificação de foto. Isso já está bastante popular. Então, toda foto a gente tem que verificar. Aqui, no caso, é uma rebelião de prisioneiros, onde se manipulou o conteúdo de uma das faixas, desses manifestantes do presídio, presidiários, pedindo Alexandre de Moraes no STF. Foto manipulada. Uma montagem. Não houve essa foto. Eles tiraram o que estava na reivindicação dos prisioneiros e colocaram um dizer aqui com Alexandre de Moraes no STF. Muito difícil de se identificar, porque a foto é real. Eles manipularam a foto ali, a foto chega para você desse jeito. Agora, para você saber se essa foto é real ou não, é muito difícil. Você tem que ir atrás da manchete e verificar se ela é verdadeira ou não. Bom, gente, o quarto tipo de notícia falsa bastante comum também e bastante difícil é a sátira ou paródia. No caso do Sensacionalista, que é um site já público e comum, a gente sabe que eles só publicam notícias falsas. No vídeo que a gente assistiu aqui sobre fake news, ela citou o Sensacionalista. E essas notícias falsas, elas têm o objetivo de crítica social. Agora, muita gente faz isso sem dizer que é notícia falsa. E aí fica muito difícil. Perceba. STF decide hoje se spoiler é um direito do cidadão ou um crime inafiançado. O que é spoiler é você contar uma parte ou final de uma obra artística, de um filme, geralmente, de um audiovisual. Isso aqui, como notícia, quer dizer, isso está tão grave, as pessoas discutindo tanto, uma das interpretações que eu dou para isso, obviamente, as pessoas discutem tanto sobre contar ou não spoiler, que chegou ao STF. Então, uma crítica social a essa tematização do spoiler, né? Essa é a interpretação que eu dou. Você pode dar outras interpretações a essa notícia, obviamente. Mas, para dizer, esse é um site de sátira. Agora, essa notícia pode ser... Se lida como verdadeira, pode dar discussões infinitas, né? E pode, inclusive, reforçar aquilo que se está criticando, que é a tematização do spoiler. Beleza? Bom, sátira ou paródia, portanto. Por fim, conteúdo enganoso. Conteúdo enganoso é o mais difícil, né? E também o mais grave, né? Porque elabora-se, tecnicamente, uma narrativa falsa. A pessoa que elaborou tem consciência de que é falso, elabora aquilo com técnica, né? Para que aquilo seja visto como verdadeiro. Mas é falso. Então, isso também é muito grave. É muito grave. Eu não poderia, gente, ir encaminhando para o final. Aqui tem um exemplo, né? A gente não precisa entrar nisso aqui. Mas, olha só. É o uso enganoso de informação para difamar uma questão, um indivíduo. Aqui, a gente pode citar também um outro recurso que faz parte do universo das fake news, mas quando a gente fala de fake news também, não falam muito disso, que é a guerra jurídica, né? A guerra jurídica já é utilizada há muitas décadas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é muito recente. Sem sombra de dúvidas aqui, gostando ou não, defendendo ou não, o atual presidente da República, o Lula, foi uma das principais vítimas de guerra jurídica. O que é a guerra jurídica? Você entra com diversos recursos jurídicos contra aquela pessoa, ainda que saiba que não são verdadeiros, mas o objetivo é imobilizar aquela pessoa juridicamente. Ou seja, tirar dela os direitos políticos. No caso do Lula, ele não pôde. Já vou te dar a palavra, Ildeir. Naquele momento, o Lula não pôde ser candidato à República, à presidência da República, porque apresentaram diversos instrumentos jurídicos para tirar dele o direito de se candidatar à presidência da República. Intencionalmente fizeram isso. E hoje a gente sabe que ele não era culpado. Já foram julgados grande parte dos processos, os que ainda não foram, ainda serão, mas todos os processos que já foram julgados eram falsos. O Lula não tinha culpa naqueles processos. Tudo bem? Só que ele não pôde se candidatar à presidência por conta desses processos. Pode falar, Irene. Sobre isso, é preciso lembrar que, recentemente, um dos ministros do STE disse que ele julgou, ele condenou o genuíno, sabendo que ele era inocente. É bem verdade que o voto dele não fez a menor diferença no resultado do julgamento, porque ele seria um voto vencido. Mas, mas, o voto dele foi contra o genuíno, ou seja, ele ajudou a condenar, embora ele já estivesse condenado, porque o número de votos já era da condenação dele, mas ele agora, recentemente, eu não vou citar o nome dele, porque eu me nego. Ele disse, eu o condenei sabendo que ele é inocente. Então, só para assinar aí embaixo o que você acabou de dizer. Perfeito o exemplo, Irene. Perfeito, né? Para vocês terem uma ideia de como isso está grave, gente, no Brasil, eu estou falando aqui da Embaixada da Política de São Bernardo do Campo, né? E aqui, a prefeitura atual, que é do PSDB, o prefeito Orlando Morando, está fazendo uma guerra jurídica contra o movimento de jovens periféricos, que é a Batalha da Matrix. Não sei se vocês já ouviram falar. A Batalha de Rap, onde a juventude vai lá e eles têm disputas. As pessoas vão lá e vão disputar oratória, vão disputar batalha rima, né? E aí, toda terça-feira, esses meninos e meninas colocam cerca de 300 jovens na praça pública. A Praça da Matriz, que é palco do começo de todo o movimento sindical de 1981, que deu origem ao PT, ao Lula, tudo isso, né? Então, a Praça da Matriz aqui na cidade é muito importante politicamente. E esses jovens, vão em 300 jovens quase toda terça-feira fazer essa batalha. juventude periférica, em sua maioria preta, né? E o prefeito começou a multar, já a última vez que eu vi, tinha seis multas contra pessoas organizadoras do movimento. Essas multas já estavam na soma de cerca de 60 mil reais, coisa assim. Então, isso também é uma forma de guerra jurídica de fake news, utilizar fake news. e os motivos, os motivos são os mais absurdos. Por exemplo, a população está reclamando do barulho, né? Só que, o barulho realizado é medido pelos próprios jovens e pela própria guarda civil e não dá o número de decibéis que a lei, o número de decibéis máximo que a lei permite. E os jovens começaram a entrevistar a população da região, perguntando se eles tinham alguma coisa contra a Batalha da Matrix, eu fui conversar com o padre da Igreja Matriz, que fica na Faça da Matriz, é a igreja onde eu nasci, fui crescido, etc. Vivi muito tempo lá, participei do movimento da Pastoral da Juventude, movimentos eclesiais lá, e o padre me garantiu que a população não reclamava em nada e era até simpática ao movimento. Pra vocês verem. Então, esse tipo de fake news está sendo muito utilizado, inclusive pelos poderes públicos para incriminalizar movimentos juvenis, movimentos políticos em geral. Então, são vários exemplos aqui dessas fake news também como guerra jurídica. Importante a gente entender isso. E o conteúdo impostor, outro tipo de fake news também, olha só, que é quando se usa o nome de uma pessoa ou marca, mas com afirmações irreais. Eu vou lembrar de uma fake news aqui, não sei se vocês viram, mas um importante intelectual aí, da extrema direita, dizia, por exemplo, que a Pepsi, refrigerante Pepsi, era feita com fetos, com fetos humanos. Não sei se vocês chegaram a ver isso, foi muito divulgado. E muitas pessoas acreditavam nisso. então vejam, conteúdo impostor, total, né? Não, né, gente? Não há um refrigerante onde seria utilizado fetos humanos para ser realizado. Isso não caberia, né? Mesma coisa, aqui já seria um pouco diferente, mas o conteúdo enganoso, né, anterior, que é a questão da mamadeira de piroca, não sei se vocês lembram disso também. Ninguém ia fazer isso, né? Então, eu falo ninguém a fazer isso, eu fico meio receoso em dizer essas coisas. Pode ser que fizesse, vai mudando melhor. Pode ser que sim, mas não da forma que foi apresentada, né? Então, conteúdo impostor também, utilizando nome de pessoa ou marca, né? Bloqueio do WhatsApp, isso é diário agora, né? E daí por diante, né? Conteúdo fabricado, né? Conteúdo novo, totalmente falso, criado para prejudicar e ludibriar. Não sei se vocês já viram, né? No Instagram eu vejo muito isso, no TikTok também, agora bastante, criando-se produtos novos, né? São produtos milagrosos, né? Não sei se vocês já viram aquele cone para fazer a limpeza do ouvido, cone que você põe fogo e aí por esquentar tal, ele vai limpar o ouvido, né? Conteúdo falso, né? Mas aí cria-se toda uma narrativa, né? A sabedoria chinesa antiga, tal, 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 e aí vende-se milhares daquele produto, né? Enfim, isso é muito utilizado. Cuidado com o que eu vou dizer agora. Eu vou dizer isso porque precisa ser dito, penso eu, mas, cuidado, vou explicar o porquê. Toda uma narrativa agora criada em torno, né, de, eu tenho até, eu tenho receio de dizer, já sofri perseguições por conta de algumas coisas que eu digo, mas precisa ser dito. e eu sofro perseguição da esquerda na qual eu me identifico, né, inclusive, né, então, eu só apanho de todo lado, mas vamos lá. Conteúdo, é, muito conteúdo sobre transtornos e déficit de atenção, né, hiperatividade, né, não sei se vocês viram o quanto aumentou esses discursos, né, e o quanto de medicamentos estão vendendo também isso, né, cuidado com isso que eu estou dizendo porque existem, óbvio que existem, aumentaram muito, óbvio que aumentaram, agora por quê? Ninguém quer se perguntar o porquê, né, então você, teve uma rede municipal de educação aqui, bem perto de São Bernardo do Campo, a rede de educação municipal, uma cidade inteira, receitou, com a ajuda de médicos, receitou medicamento para todas as crianças de determinada idade. como você faz isso, gente? Isso é surreal, percebe? Então, conteúdo fabricado aqui totalmente, então, e aí geraram uma narrativa de que todas as crianças da rede estavam sofrendo de transtornos de aprendizagem e de hiperatividade, portanto, deveriam tomar o medicamento tal, e os especialistas estariam à disposição para dar receita para que as pessoas tivessem acesso a Ritalina, que é um medicamento pesadíssimo e que tem consequências pesadíssimas na vida das crianças. Uma rede municipal de educação, gente, de São Caetano, se você quiser procurar para ver que não é notícia falsa minha, se é que a gente acha facilmente ainda essa notícia, se não achar, eu tenho ela salva em algum lugar aqui. Então, vejam, conteúdo fabricado, né, com que intuito, né, gente? intuito de poder e dinheiro, sempre, sempre está envolvido em poder e dinheiro. Aqui, ó, para vocês verem, uma notícia falsa, inclusive praticada contra alguém de direita para vocês verem, né, que aqui eu estou tentando ser o mais imparcial, entre muitas aspas, aqui, coloque isso, é possível aqui, no sentido de que isso é dos dois lados, né, contra a direita, contra a esquerda. Então, vejam, aqui foi uma notícia fabricada sobre o Dória, né, que Dória teria colocado nos pontos de ônibus, né, que é é para confiar no governador e que todo mundo precisa obedecê-lo, né, mentira, essa notícia, mentira. Conteúdo fabricado por tanto. Ufa, sete tipos aqui, né, para a gente ver, tem tantos outros aqui, mas a gente comentou alguns outros que não estão nos sete, mas identifica-se com eles, né, e aí, alguns, o Antônio pediu a palavra, por favor, professor Antônio. Olá, tudo bem? Consegue me ouvir? Perfeitamente. Só não conseguimos te ver, acho que estamos, ah, agora sim, agora sim. Então, Hugo, obrigado aí pela exposição, me ouvindo aqui com atenção. eu fiquei pensando aqui, ouvindo, vendo esse último, esse último card aí, sobre, né, o conteúdo fabricado, né, e há pouco tu falavas da inteligência artificial, né, e eu fiquei pensando se, se não é o caso a gente, é, colocar na conta também aí, da ciência, né, porque a inteligência artificial é um produto científico, né, é um produto da ciência, né, em que você pode fazer um debate, dizer que a ideia é que isso se parou bem, a questão ética e tal, mas é um produto científico, né, e efetivamente, a gente já tem visto aí exemplos já, de que a inteligência artificial tem se colocado, tem sido, digamos, um instrumento para fabricar conteúdo falso, né, em grande escala, inclusive, né, e aí, me parece que isso é um tiro no pé, da ciência, né, de alguma forma, nesse sentido, a gente pensa na ciência lá, como se, a ciência é moderna, que eu digo, né, um ideal fundamentado na razão, no iluminismo, né, na busca da verdade, tudo mais e tal, e agora ela nos aparece, nos oferece, né, a inteligência artificial, que o que está posto aí é como um instrumento mesmo, tá, claro que pode ter benefício, certamente vai ter, mas as pessoas já estão usando, né, né, a vontade já para criar, né, eu fiquei sabendo de uma situação, inclusive, de uma pessoa que teria, inclusive, perdido, né, a bolsa, né, trabalho de mestrado, por conta de que fez um trabalho, né, a partir de um, de uso da inteligência artificial, né, exclusivamente, tá, então a gente tem, eu acho que a gente, quero aqui dizer que me parece que é isso, colocar na conta a ciência também, que a gente às vezes pensa nos, nos sujeitos, digamos assim, e a gente esquece que a ciência, na verdade, a gente fica usando a ciência, a ciência como se ela fosse uma coisa lá metafísica, um ser, né, do outro mundo, e a gente ignora que a ciência são, na verdade não existe a ciência, existem os cientistas, né, somos nós, e com nossos interesses, com nossa visão de mundo, de verdade, a gente acaba colocando, né, usando a ciência para produzir esse conteúdo, digamos, de fake news, né, de mentiras, de pós-verdades, eu queria colocar, registrar esse propósito que você colocou, e muito bem colocou, obrigado. Professor Antônio, muito obrigado por trazer essa discussão, de fato eu ia esquecendo dela, né, e que bom que você está aqui para me lembrar, né, sem sombra de dúvidas, né, concordo, não tenho nada a dizer a mais sobre isso, ou até tenho, mas aqui fazendo uma meia culpa, né, vivi na academia nos últimos 12 anos, dei aula na Universidade Metodista de São Paulo, 8 anos, na PUC de Campinas, 3 anos, e agora me retirei para fazer o doutorado, portanto ainda continuo na academia, e nessa vida aí universitária que comecei em 2001, com o curso de teologia, de 2001 para cá, hegemonicamente, professor Antônio, a maioria das coisas que eu vi, grande parte dos professores que eu conheci, eu diria assim, 85% de uma estatística simbólica, de todo o conteúdo, que eu consumi na academia, na universidade, nesse tempo, era um conteúdo justamente que estão acelerando, este processo da desgraceira toda que a gente está vivendo, né, então muito bem trazido, professor Antônio, por que gente? É isso que a gente precisa se perguntar também, né, a evolução científica e tecnológica, está, nos levando exatamente para isso tudo, que a gente está vendo, e sofrendo, e isso é importante, acho que a coisa, né, que eu julgo mais importante do que o professor Antônio nos diz, é justamente, essas instituições, elas não são metafísicas, elas não são a mão invisível do mercado, né, elas são, o professor que é meu colega, sou eu enquanto professor, e reproduzo essas práticas, é a minha vizinha que está fazendo isso no dia a dia, é o vereador que eu elegi com meu voto, então essas pessoas, são pessoas, todas elas são pessoas, né, e aí a gente vê as discussões, assim, elas estão nesse nível, né, de ter um, um grande número de pessoas que dizem, olha, a inteligência artificial provavelmente vai acabar com a humanidade, sabendo disso, elas continuam, sendo favoráveis a que elas se desenvolvam a esse ponto, aí, esse é o nível que a gente traz, né, então, muito obrigado professor Antônio, perfeita, né, a gente não pode falar disso tudo, essa desgraceira toda, né, da pós-verdade, da fake news, etc, sem dizer que, esses fundamentos, são pessoas que estão construindo, diariamente, cotidianamente, né, aquele professor que mesmo sabendo que, aquela teoria, é uma teoria racista, machista, patriarcal, e mesmo assim, ele continua afirmando ela, sistematicamente, escrevendo artigos sobre ela, e daí por diante, né, tudo isso ajuda, gente, tudo isso ajuda, ajuda não, tudo isso é o que mantém, o que faz essa realidade, ser assim, né, e aí eu gosto muito das teorias e das epistemologias contra-coloniais, que estão trazendo aqui, poderia citar aqui alguns brasileiros, Ailton Krenak, que estão bastante em voga aí, né, professora Sueli Carneiro, dentre outros e outras, né, que estão discutindo essas questões todas, numa perspectiva de dizer, nós precisamos parar, nós precisamos parar, né, eu estou vendo a rede agora, Antônio, e aqui numa, uma boa conexão aqui, a gente precisa deitar mais na rede, gente, para poder pensar melhor essas coisas, porque não está indo para um lugar legal, e todo mundo, não está indo para um lugar legal para ninguém, e aí eu retomo outro grande brasileiro, Paulo Freire, né, a sua pedagogia do oprimido, que insistentemente, sua vida toda, doou sua vida para isso, para dizer que o oprimido, não pode pensar em libertar só a si mesmo, a sua libertação, é também, deve ser também, a libertação do opressor, porque é todo mundo, gente, não tem fora, não tem, né, a pessoa que está para além de, não, né, o Humberto, o José Humberto falou isso no comecinho lá, falou, não existe um eu, né, um eu desconexo de uma comunidade, de uma rede, é nós, não existe o fora, né, pensar, ah, jogar fora, não tem fora, percebe? Não tem descartar, né, e não por acaso, descartar tem o nome do René Descartes, a gente podia fazer uma, né, uma reflexão aqui, muito profunda sobre isso, que é científica, né, o método analítico, é o método, né, pega só o que importa e joga o restante fora, né, o que que importa? Quem decide o que importa? Tudo isso aqui, né, gente, tudo isso aqui, muito obrigado, professor Antônio, que legal que não passou despercebido isso, que você trouxe isso, bacana, mas alguém quer destacar mais alguma coisa, antes da gente avançar, pro pinzinho aí? Tem um vídeo, gente, que eu gostaria que vocês vissem, se quiserem, obviamente, que é um vídeo da BBC, falando sobre o PL das fake news, news, ele é mais profundo, e depois, se vocês puderem, eu coloquei aqui no chat, tá bom? Aí, quem puder depois, dá uma salvadinha aí, e tal, não vai dar tempo da gente assistir, ele é um pouquinho comprido, mas é importantíssimo assistir. Vamos lá. Bom, gente, como identificar, portanto, as notícias faltas? Vou fazer aqui uma série de afirmações, que vão dar elementos, pra gente identificar, quem quiser, anotar, anote, mas quem quiser, depois assista vagarosamente, pause o vídeo, dá pra você fazer uma síntese aí, disso bem legal. Primeiro, o checklist aqui, então, preparado pela Politize, pra gente poder, ter um instrumental, de como, identificar essas notícias falsas, e como combatê-las, né? Primeira coisa, pesquise sobre a fonte, sua missão histórica. Também pesquise se a notícia não foi publicada por outros veículos de comunicação. Isso é importante. Você acha a notícia num site só, de um jornal desconhecido, que você nunca viu. Já é suspeita, só por isso. Né? Então, se você pesquisar depois, colocar esse site, num dos, é, rastreadores de notícias falsas, aí, provavelmente, você vai encontrar, né? Então, a fonte não pode ser o meu tio, que eu confio, né? Minha mãe, né? No WhatsApp, passou pra mim, eu gosto muito dela, então, vou repassar pros outros. Não pode, né, gente? Tem que verificar de onde veio essa notícia, né? E quais são os intuitos dela, né? Segundo ponto aqui, ler a notícia por completo, e não apenas o título. Isso é importantíssimo, né? Às vezes, lendo a notícia inteira, você já vê que não tem nada a ver, que aquilo ali é interesse de alguém, por algum motivo, colocou ali, né? Então, ler a notícia inteira, e não apenas... Eu tenho um fato aqui, espero que essa pessoa veja, né? Um cara que eu conheci, respeitei muito, grande parte da vida, e é um médico aqui, né? Bastante considerado e tal. Aí, uma vez nós estávamos conversando, numa conversa informal, assim, ele falou, não dá mais tempo de ler os livros, não. A gente lê o título e o sumário, já sabe de tudo. E é um cara muito considerado aqui, gente, médico, assim, que tem uma grande estima, assim, sabe? E eu falei pra ele, não, não é assim, não pode, né? Eu não acredito que você está... E depois daquilo, inclusive, a nossa amizade ficou fragilizada, assim, mas não pode, né, gente, se afirmar uma coisa dessa. Sendo médico, sendo considerado, etc., menos ainda, né? Não pode ler o título e o sumário e achar que lê o livro e afirmar que lê o livro, né? Não pode, né? E ele tem raiz oriental ainda e tal, e aí as pessoas respeitam mais ainda por conta dos estereótipos e tudo isso, né? Então, não pode, não, não pode ter só manchete, gente, e achar que lê o tudo. José Humberto, por favor, pode falar. Ó, o que eu vou dizer é o seguinte, nós vivemos em um momento onde as informações, nós somos bombardeados a cada fração de segundos. Então, uma das técnicas que eu digo é o seguinte, tem uma olhada que nós chamamos de jornalismo do lead, o título lead, lead tem o quê, quando, onde, como, por quê. Então, ele já dá para você uma diretriz, se aquela é uma notícia, que comporta você se dedicar a lê-la como um todo, se algo realmente poderia ser desprezado naquele momento, não é o que eu digo para o pessoal, evidentemente, o lead também vai fazer com que você esteja compreendendo a informação, a notícia como um todo, mas é um caminho também. Muito legal, José Humberto, tive aula uma vez de comunicação no seminário com o padre Silto Rosenbach, ele fala isso direto, ele participa da Rádio 9 de Julho, ele está sempre por lá. Você pode repetir, José Humberto, por favor, as perguntas vagarosamente do lead? O quê, onde, como, quando e por quê? O lead, ele tem, obrigatoriamente, ter a responder essas cinco questões. Respondendo, você já passa a ter uma ideia do que vai ser tratado no contexto. Aí, sim, você vai ter uma diretriz para definir se aquele assunto, aquele tema, é para você realmente ler totalmente ele, já que não disponibilizamos de muito tempo. Perfeito, perfeito, José Humberto, muito bom. Muito bom que temos você por aqui também. Outra coisa, pesquisar o autor, se existe, grande parte das fake news não existe, a pessoa protagonista ali da notícia, o autor dela, e se existe, se é confiável. É claro que o critério de confiabilidade, aquele é bastante subjetivo, vai de cada um e tal, mas tem que ver minimamente se aquela pessoa tem crédito para dizer aquilo que está dizendo, etc. O que mais tem? Propaganda de qualquer produto lá com pessoas vestidas de branco. Principalmente propaganda de creme dental. Aí tem o creme dental lá, aí embaixo está lá, é aprovado pelo cardiologista, tal, tal, tal. Mas que diacho cardiologista tem a ver com creme dental? Pode até ter, mas ele não é a pessoa melhor porque está de branco, é médico, vai falar que tem credibilidade. Não. E hoje, com essa coisa dos influencers, todo mundo fala de tudo, todo mundo fala de tudo. O que tem de especialistas em educação, especialistas políticos, hoje está... Todo mundo fala sobre política e educação, hoje. Sem nunca ter estudado nada a ver com isso. Então, cuidado. E esse tipo de confiabilidade que a gente está falando aqui. Outra coisa, clicar na fonte de apoio da notícia e ter certeza que elas são confiáveis. Sempre vem as notícias ali, muitas vezes vem com as fontes de apoio ali. Então, ver se elas são confiáveis. Outra coisa, verificar a data de publicação da notícia. Muitas vezes a notícia é antiga ou descontextualizada daquele tema que ela quer retratar. Como a gente viu o exemplo há pouco aqui. Uma outra questão que pode nos ajudar muito é ter certeza se a notícia não é uma piada. Pode nos ajudar bastante. Chegando ao fim, repensar os nossos próprios preconceitos. Eles podem afetar a nossa interpretação acerca da notícia e dos fatos. Eu vejo uma notícia, aquilo me chama muito a atenção e eu quero partilhar rapidamente. Opa! Por que eu quero partilhar tanto essa notícia? O que tem nela? Olha só, ela está reforçando o preconceito aqui, por exemplo. não vou dar exemplo aqui do preconceito, porque obviamente me vem aqueles que de fato eu tenho alguma ligação em que eu sou. Pode ser uma falha aqui. Mas é isso. Quando eu quero compartilhar muito rapidamente, eu vejo que está prejudicando alguma pessoa, algum preconceito me levou a querer aquilo, então eu já nem compartilho. Enfim, consultar um especialista sempre que possível. agora o José Humberto falou aquilo que eu já tinha dito também, o nosso tempo é muito escasso. Tudo isso ele nos dá instrumento para que a gente possa usar naquele contexto, naquela hora ali. Estudar mais sobre o tema se eu quero de fato compartilhar muita notícia e daí por diante. Por favor, José Humberto, pode dizer. Quando se trata de fake news, eu recorro muito a Antônio Gramsci, correto? Eu acho um caminho, um dos caminhos diários seria nós estarmos construindo uma consciência em Paulo Freire para mudança, essa mudança para que nós possamos agir de forma contra-hegemônica. Só que o grande problema é que nós nos deparamos com uma grande questão, sim, nós vimos hoje, até já abordei essa questão, a educação hoje está sendo cada vez mais privatizada, os grupos, o capital neoliberal cada vez mais ele adentra na escola pública e o público-alvo, as classes menos privilegiadas economicamente se tornam algo fáceis das ideologias dos grupos dominantes. É impressionante quanto a juventude está carente de, eu diria o seguinte, de diretrizes que possam despertar neles essa percepção, essa apreensão da realidade para poder agir de forma contra-hegemônica. Então, eles se produzem com muita facilidade, as fake news, ouvem algo e adotam como se fosse fonte de verdade. É impressionante. Eu não vou citar um exemplo mesmo, eu tive um, eu não vou dizer amigo, mas um colega, um ótimo colega, diretor de uma escola aqui em São Paulo, ele precisou ser afastado porque uma garota brincando acabou dizendo que ele a assediou sexualmente, correto? Só que as fake news tomaram tamanha dimensão e não houve outra forma dele ser afastado porque a própria comunidade jurou o de morte. Então, a vida de um diretor ele ficou quase um ano passado até se provar que a garota precisou chegar a um determinado momento e ela acabou sendo obrigada a conversar com a brincadeira que se fez. Então, o que eu quero dizer com isso? A juventude de hoje cada vez mais se torna algo fácil. Agora, pergunto, que perspectiva nós poderemos esperar da sociedade, da sociedade que está sendo formada para o aqui e o agora? Esse é um grande questionamento. Pois é, José Alberto, essa é uma questão que tem me intrigado muito. O que será de nós daqui a dez anos? A gente não consegue se que imaginar porque o modelo de sociedade atual está todo voltado para isso que você disse, o aqui e agora. Essa juventude, esses jovens e essas crianças ainda estão sendo criadas para o aqui e agora. não pensam no futuro, não tem nenhuma condição de projetar um futuro. Enfim, e esses poderosos de fato se usam muito. Para você ter uma ideia, um outro exemplo aqui, você falou da juventude, mas não só, obviamente, há pouco antes dessa reunião nossa aqui, eu tive uma outra reunião, eu faço parte da Comissão de Justiça e Paz aqui da Diocese e aí nós recebemos uma denúncia de algumas comunidades periféricas aqui e estão sendo desapropriadas para a construção de um anel viário. E há um consciente, tem que escolher bem as palavras, há um consciente desencontro de informações para essas famílias que vão ser, vão perder suas casas. Então as famílias não sabem o porquê vão perder as casas, não sabem se tem algum amparo, se tem alguma inscrição por elas e as informações ficam desencontradas e nós não conseguimos até aqui uma informação oficial da prefeitura dizendo, olha, é isso e é isso que nós vamos fazer, porque por lei essas pessoas são amparadas. A prefeitura precisa dizer, olha, nós vamos indenizar de tal e tal forma, vocês vão poder fazer isso e isso. Pasmem, foi dado um aviso de 60 dias para desapropriação das casas e já faltam 20 dias, 40 dias passados, não há uma informação oficial escrita, pública para essas famílias. Então é muito difícil. Esse próprio descontrole da informação, é isso que você falou, então vamos fazer. Só que ninguém sabe para onde ir, ninguém sabe o que fazer, porque não se tem informação correta, não se tem informação oficial. Um outro exemplo que eu daria. gente, agora, para a gente caminhar para o final, uma breve gincana aqui, eu gostaria da participação de vocês mais uma vez, vamos checar algumas notícias aqui, se elas são verdadeiras ou falsas, vamos lá. Banco Mundial classifica o Brasil como o melhor país no combate ao Covid-19. Essa notícia é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? É falsa? Cresce e falsa também. O Antônio está dizendo que é falsa também. O José Alberto não consegue parar de ir para falar. É assim, eu a vejo como falsa, correto? Mas agora eu posso analisar uma questão da ciência em defesa da nossa vacina, eu diria que a vacina brasileira é uma vacina maior do que nós brasileiros mesmo. Olha que legal, José Humberto, você identifica uma questão que é verdadeira e que pode nos levar a acreditar nessa manchete. Você já está dizendo, ela é falsa, mas, então é isso, é exatamente isso que a gente viu nessa teoria toda de hoje aqui. Vamos ver alguns aspectos aqui. Que site que tal? Conexãopolitica.com.br A princípio é um site que não é tão conhecido assim de notícia. e é publicado pelo Tiago Neto, que também a princípio não é. Vamos ver se ela é verdadeira ou falsa. Então, ela é falsa, muito bem. Eles identificaram bem aí, até porque o contexto, nós já sabemos, o contexto todo que ocorreu, já sabemos que não foi, com sombra de dúvidas. Agora, cuidado, o José Humberto identificou já essa questão. Tem alguns aspectos que podem nos tender a fazer acreditar nessa notícia. Legal. Uma outra. Coronavírus. Panamá cria rodízio entre homens e mulheres para diminuir a circulação de pessoas. O que você dá? Olha, eu analisando que essa não seria a solução, adequada, eu diria que é falsa. Mais alguém quer arriscar algum palpite? Mais alguém quer arriscar algum palpite? Olha, eu também vou dizer que é falsa, mas eu nunca ouvi falar nada do Panamá, nem nada. Vai saber, né? É por pura intuição. Até pela data também, a data ali, estou vendo ali, 31 de março de 2020, me parece que logo tão recentemente assim aqui na América Latina teve esse tipo de medida, né? Não lembro, não recordo, eu creio ser falsa também. Por outro lado, o site lá, parece que é o G1, a gente fica naquela coisa, né? Um site costuma checar, não ia colocar o nome de qualquer jeito, assim, uma notícia como essa, né? Então, eu fico na dúvida aqui. Olha que legal, gente, parece um absurdo, não parece? Agora, considerando a fonte, já dá uma duvidazinha, né? Que pasme, gente, verdadeira, ocorreu isso, olha só. Legal, né? Para vocês verem como não é fácil identificar, não é fácil identificar. Eu gosto com isso aí. É, ocorreu, rodinhas entre homens e mulheres. Olha só, vamos mais uma aqui, vai. Olha aí. E essa aqui? Deixa eu ler, para quem não tem a possibilidade de ver. Invasor entra em casa nos Estados Unidos, faz faxina e vai embora sem roubar nada. Também do G1, da Globo, olha só. Um camarada desse não passa na minha casa para não entrar na vida. vindo desse pessoal estadunidense, eu não duvido não, capaz de... tem louco para tudo lá. Eu não duvido, né? Vamos lá, Terenã. Eu já tinha algum interesse, né? Eu já tinha algum interesse, talvez não descobriram ainda, né? Enfim, vai que o invasor era apaixonado pela dona, pelo dono da casa, sei lá, alguma coisa. Pensei nisso, viu? Eu não digo que era o G1, eu não digo que era o G1, mas eu me lembro que alguma coisa foi noticiada, algo parecido, não sei se é exatamente isso. Então, pela psicose do americano, eu vou liscar um verdadeiro, então. Você me acha que foi verdadeiro também? E qual seria o intuito da faxina, né? Vai saber se eu não estava procurando alguma coisa e não achou, por isso que não vou. E aí, eu já estou aqui mesmo para arrumar a casa, né? E olha só, a gente faz, verdade, é verdadeiro, olha só. Tem cada coisa nesse mundo, por isso que é difícil, né, gente, a gente saber se é verdade ou não, né? Por isso que essas fake news são tão, né, esquematizadas, como Antônio falou, tem muita ciência por causa dessa coisa toda, tem muita ciência e muito interesse. Vamos mais uma, vai, olha lá. Para aí, ah, uma coisa só para vocês verem, como é doido esse mundo, né, e o Brasil também, né? Eu, eu assisti um documentário há pouco tempo na Netflix de um cara que se tornou deputado estadual em um estado, não vou lembrar qual é agora, e aí o cara se tornou deputado porque ele fez uma, ele era jornalista, ele fez um programa de notícia que bombou, deu muito sucesso e tal. E qual que era o segredo do cara? Noticiar em primeiro lugar os crimes, diversos crimes, de assassinato e tudo. No fim das, o cara se elegeu deputado, elegeu o filho dele, mas não sei quem, não sei quem lá. No fim das contas, eram eles que praticavam os crimes. Olha que loucura, gente, no Brasil isso, né? Então uma quadrilha, uma facção, os caras fizeram uma facção pra praticar os crimes e fizeram um canal de notícia pra poder noticiar na televisão, eles tinham um canal de notícia na televisão e assassinato e tudo isso, os caras matavam mesmo, disputavam tráfico de droga, tudo isso, e aí eles se elegeram, três deputados, olha só, a partir disso. Então é difícil saber o que é falso e o que não é, né? Bom, vamos lá. E aí o cara falando assim, o cara cristão, claro, muito cristão, com a Bíblia, assim, no congresso lá, rezando no congresso e dizendo, não, eu não fiz nada disso, no documentário você chega a acreditar no cara, você fala, coitado, gente, o que esse cara sofreu, né? Mas era isso, né? O cara matava as pessoas pra poder noticiar. Bom, vamos lá, mais uma. Paraíba recebe 11 milhões de Bolsonaro que contrata artistas para show em vez de respiradores para UTIs. Falso, não é? Falso, Antônio. Eu estava vendo aqui do lado aqui, do lado aqui, é um site bolsonarista, né? Paralelo aqui do ladinho aqui, Jornal Nacional, dá tempo para o Petit falar mal do Bolsonaro, PT fracassa, não sei o quê, falando mal do Dória, né? Parece aquela notícia do site bolsonarista quanto o consórcio nordeste, como eles chamam, né? Para atacar, né? Para dizer que a Fraga estava aqui no Nordeste e tal. Eu, com certeza, acho que é falso. É isso. Legal. Primeiro, a sua primeira coisa foi justamente a identificação, né? Das notícias, da fonte e tal. Mais alguém quer arriscar um palpite? Eu acredito que seja falso mesmo. Por trás disso aí, está uma crítica, digamos assim, a esse pessoal que voltou em Lula, né? Porque é uma região que volta muito em Lula. Então, a gente tem essa crítica por trás disso. Então, para mim, é falso isso. E, muito provavelmente, o governador da Paraíba aqui fosse de alguma oposição, alguma coisa assim, né? Queria atacar. Vamos ver se é verdadeiro ou falso? De fato, notícia falsa, olha lá, por todos esses motivos que nós dissemos aqui. Mais uma. Vamos lá. Já está terminando, tá, gente? O lugar que os chineses mais querem visitar em 2020 é Wuhan, onde surgiu a pandemia do coronavírus. O que vocês acham? Eu acho que é falso. Olha, não se esqueça que eu não estou lendo nada e isso é por poder. Isso me deixa meio duvidoso, se é falso. eu sou o seguinte, é uma questão que planetária é esta. Eu, pela minha curiosidade, se eu tivesse chance de estar um loco num ambiente desse, eu iria. Então, por esse meu olhar de curioso, filosófico, eu diria que isso é talvez, provavelmente, verdadeira. legal. Olha, Irene, eu vou te ajudar aqui. Não diz de onde é a fonte, o site, mas no repórter, aqui no autor da notícia, dá para ver que é uma mulher chinesa que trabalha para a CNN. Então, a fonte está verificada no nome dela só, né? E essa notícia ocorreu, José Humberto, no 1º de maio de 2020, quer dizer, a pandemia estava plena ainda. Bom band, hein? Pois é. José Humberto, está aqui no momento de ter a data, é de maio de 2020 ainda? É. Ah, né? Então, é falso. Falso. É. Considerando que era o Trump que estava no poder, né? Nesse tempo. E que o Trump ama os chineses, né? Essa imprensa estobrindense, tudo que ele diz da China, eu sempre coloco muitas dúvidas, sempre vou atrás, porque, no geral, a guerra, a gente sabe que é uma guerra entre eles, é uma guerra que eu digo no sentido de a questão econômica, né? A questão geopolítica, o domínio, né? O comando do capitalismo mundial. Eu creio ser falso. Eu acho que eles, na verdade, estão querendo aí dizer que os chineses, né? Não estão nem aí para a questão do vírus, enfim, que querem até propagar e tal. Eu acho que creio ser falso. É. Bem lembrado dessa guerra aí, Antônio. Mas olhem só, verdadeira. Verdadeira. O lugar mais citado que eu sei lá. Gente, eu acho que... Agora sim. Eu teria várias outras aqui, só para a gente ver, né? Só para dar para a gente alguns elementos, Antônio. Já te dou a palavra já. Algumas agências que a gente pode checar assim que receber a notícia, aos fatos, fato ou fake, lupa, ou confere e comprova. Tem tantas outras, mas essas são algumas das principais. Antônio, pode falar, por favor. Não, é assim, você pontuou como verdadeiro, né? Mas é assim, eu fico mesmo desconfiado, né? Porque, assim, ela, a repórter, deu essa informação, e, claro, não está a notícia aí para a gente ler e tudo mais e tal, mas fico pensando assim, por que bases, estatísticas, ela referendou essa afirmação, né? Ou se não é somente um olhar dela, uma percepção dela também, narrando, né? Ela, enfim, ela tem realmente uma base científica, foi feita uma pesquisa para ilustrar o que ela está falando. Eu sempre desconfio, qualquer notícia lá, vindo desse site dos estadunidenses aí, em relação à China, eles sempre querem depreciar, no geral é isso, em especial nesse momento aí, em que o Trump estava lá cooptando todo mundo, enfim, mas, ok, tudo bem. Outra coisa muito bem lembrada, Antônio, é justamente isso, né? É verdadeira a notícia? É verdadeira. Agora, com base no quê? Qual foi o critério utilizado para estudo e tal? Nós, que somos educadores, nós precisamos nos preocupar muito com isso, né? Claro que o pobão, no geral, não tem tempo para essas coisas, mas deveria se preocupar também. Mas, nós temos a obrigação, né? De se preocupar com isso também, né? Já falamos aqui sobre o que é a verdade, né? Sobre o que existem verdades, né? No plural, sobre que a ciência não é neutra, mesmo utilizando método científico, você pode defender interesses políticos e econômicos, e geralmente, a ciência o faz, a ciência defende interesses políticos e econômicos também, né? Então, graças à ciência que nós chegamos nesse mundão que nós estamos, né? Então, gente, uma coisa que todos os dias eu preciso falar isso, às vezes até para mim mesmo, né? Ainda hoje, né? A cada cerca de oito segundos, uma criança morre de fome, enquanto nós fazemos experiência de mandar uma nave de uma empresa para levar as pessoas para ver a terra de fora da terra, para passear, sendo que uma dessas viagens erradicaria a fome no mundo. O dinheiro gasto em uma dessas viagens erradicaria a fome no mundo. Existe fome, as crianças morrem de fome porque o modelo de sociedade está organizado para que elas morram de fome. A gente não pode esquecer disso nunca, né? Esse é o princípio de todas as coisas, pessoal. Então, tudo isso que tem a ver com a ciência, com a verdade, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Gente boa, espero que vocês, quero agradecer demais vocês terem ficado até aqui, né? Espero que tenham gostado da aula. Depois, se puderem, deem sugestões, né? Vocês têm meus, meu e-mail, ugo.alago.2eca arroba gmail.com Vocês têm meu WhatsApp, vou colocar o WhatsApp aqui para quem não tem ainda. Qualquer sugestão é muito bem-vinda. Eu vou dar uma referência, já falei coronavírus, uma referência. Quem não leu, eu até sugiro ler Edgar Morin, Lições do Coronavírus. É muito importante no aspecto cultural. Legal, Humberto. Falou um pouquinho só no final, a sua voz, mas entendi Edgar Morin, como... Edgar Morin, Lições do Coronavírus. Eu acho um livro precioso para nós fazer uma coisa política, econômica, social, dos hegemônicos, a partir da questão da pandemia. Legal. E aí, gente, chegou o momento esperado pela maioria, só que não, né? Claro, se você puder, pode doar para a Politiza. A Politiza é uma ONG que está viva de doações, diversos programas e tal, como eu já falei. Esse é o momento que nós todos gostaríamos, que é tirar uma fotinho. Se a gente quiser abrir a câmera para a gente tirar, eu vou agradecer demais. Agradecendo novamente todos e todas que estão aqui. Vamos lá? Tô de uma, duas, três. Tô de três. Legal. Ficou muito boa a foto. Mais uma vez, quero agradecer demais a vocês. E está livre, gente. Querem comentar mais alguma coisa? Podemos descansar 22 e 24. Você está colocando o link lá no grupo desses encontros? Não. Depois, o que eu vou fazer? Junto com o certificado, eu vou mandar o certificado de cada oficina para cada um que participou. e vocês vão ter que me ajudar com isso também. E depois, junto com o certificado, eu vou mandar um documento cheio de link da Politise, de textos e vídeos da Politise sobre cada um dos assuntos que nós dialogamos para aprofundamento. Tudo bem? Eu só não tive tempo para fazer isso e espero que vocês me entendam. Eu estou fazendo aos pouquinhos. Para alguns, eu já estou enviando o certificado e tal. E aí, eu vou mandar depois um documento com as referências para todo mundo. Sem problema. Sem problema. Tá ótimo. Obrigado, então. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Grande abraço para vocês. Ótima semana e até segunda-feira. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.